Abertura Conheça nossos títulos de DVDs com aulas completas para você crescer no mundo da pintura. Para adquirir, basta acessar www.comopintarquadros.com.br E venha fazer parte da nossa turma de artistas. Estamos esperando por você. Clique no link do Discord que está na descrição dos nossos vídeos. Você pode usar o Discord na aba do seu navegador ou instalar o aplicativo no seu computador. Aqui no Discord os membros terão acesso exclusivo ao chat de texto para mandar imagens, para a gente fazer uma avaliação e tem acesso exclusivo também ao canal de voz de membros para conversar comigo durante as lives e tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você assiste a live pelo celular, também é muito simples. Basta repetir o processo. Clique no link do Discord embaixo do vídeo. Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador. No navegador, clique em aceitar o convite. Automaticamente você é redirecionado ao Play Store para você baixar o Discord. Clique em instalar. Clique em continuar. Caso você não tenha uma conta, clique em registre-se. Com sua conta criada, clique embaixo. Já tem uma conta. Logue com seu e-mail e sua senha. E clique em entrar em Atelier Jaime Trindade. Pronto, você entrou. Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda. Que você tenha acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz. Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele e em seguida conectar a voz. E pronto, você já está conectado no canal de voz. Para sair, basta clicar nesse ícone. Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar em canal de texto, membros, clique no símbolo de mais e escolher a imagem no seu celular e enviar. Viu como é simples? Tá aí galera, espero vocês na minha live. Torne-se membro, entre no nosso Discord e converse com a gente ao vivo nas nossas lives. Abraços e espero vocês lá. Tchau. E aí pessoal, muito boa noite a vocês. Tudo bom? Começamos aqui mais uma live. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Má. Tudo bem? Bom. Boa noite pessoal da live aí, pessoal que está assistindo. Vamos ver quem está no chat. Luiz Henrique tornou-se um novo membro do canal. Muito obrigado Luiz Henrique. Como que a live começa hoje? Já começa com dois novos membros. O Sérgio Arruda de Souza. Sete minutos antes de a gente abrir a live, o Sérgio se tornou membro do canal. Muito obrigado Sérgio. Se você estiver assistindo agora, muito obrigado. Se você não estiver assistindo agora, mas for ver isso gravado depois, muito obrigado. De coração. Você não sabe como que você ajuda a gente. Todos os membros são muito importantes para nós. Luiz Henrique, muito obrigado por ter se tornado membro do canal. Daqui a gente só tem a crescer com esse suporte, com essa ajuda de vocês. Muito obrigado mesmo, pessoal. Para quem está na live aqui no chat, o Carlos Vituli, Matheus Davi Fernanda, Manuela Boa Noite, Adriano Ioro, Irinoreus Shoyo. Pronto, Adriano Shoyo, Francineide Alves, vou falar que eu não estou enxergando, só para estar, desculpa. Nakamura Anderson, tem quem mais aí, Mara? Edmar MS, obrigado Edmar, obrigado pelo carinho. Alilandria, Alilandria, Alilamores, Penha, a Penha está aí, oi Penha, Raimundo, Manuela, Luciene Lima, Rações, Cleidiane de Jesus. Obrigado, pessoal, obrigado, pessoal, pela presença de hoje. Uma live hoje um pouco mais light, um pouco mais leve. Na última live, a galera aí do nosso Discord, o que é o Discord? Para quem não sabe, é o nosso aplicativo aqui, no qual nós conversamos com os membros, que é esse aqui, ó. Conversamos com os membros do nosso canal e temos acesso aqui a foto de trabalho deles, enfim. Dicas, conversas. Isso aqui são fotos da galera aqui, ó, Anderson. A Tânia postou isso aqui. A Carol Mussi. Carol, é a Carol que está trabalhando, né, Mara? A Carol falou que hoje ela vai poder assistir. Ah, então tá, mas se não tiver, Carol, se não puder assistir, um beijo e estamos aqui, ó, sempre vamos comentar de você aqui, não vamos esquecer de você, não. Graça Matos. Ela falou que hoje ela está de folga, acabou de falar que o Discord... Amigos, a Graça que pintou esse aqui na madeira, depois a gente vai analisar as fotos aqui, ó, aquele momento de análise de fotos. O Jefferson pintou esse aqui, já foi de semana passada, né? Aqui, ó. Ela acabou de começar. Ah, o Lima Rações, peguei no final a live? Não, Lima. Então, pessoal, obrigado pela presença, estamos fechando, tchau, tchau. Isso, professor, eu vou te falar, viu? Eu sou a LOL pra mim. Então, o Discord é isso aqui, eu nem lembro mais o que eu estava falando, mas enfim, você que vira membro, você... Quem virou membro aí, eu acho que foi o Luiz Henrique, Luiz Henrique, entra, baixa o Discord aí que está na descrição desse vídeo, instala no seu computador ou no seu celular e vira membro aqui, ó. A gente vai te dar um cargo de membro e você vai ver as salas invisíveis exclusivas só para membros, ok? Se você quiser ajudar o canal também, fazer igual o Luiz Henrique aí e o Sérgio Arruda de Souza, que se tornou membro há sete minutos atrás. É só clicar em Seja Membro e é muito legal, ajuda a gente aqui, é muito bacana. Como é que sai isso aqui? Não sei. Deixa eu ver quem mais está... Quem está mais aqui? Hum, Nakamura. O pessoal de sempre, né? Quarenta pessoas assistindo, eu gostaria de agradecer o nome de todos os membros... Luiz Henrique que acabou de se tornar membro. Rosimeire, Mônica Pires, Sérgio Arruda, Antônio, Pavani, Sandra, Edmar, MS, Graça, Newton, Ana, Lúcia, Alcilene, Raquel, Carla, Antônio, Ed, Clay, Anderson, Maria, Leonardo, Alcide, Zilda, Gabira, Zivanildo, Biscoito, Duarte, Cate, Graça, Santos, Estevam, Emerson, Maurício, Lila, Mor, Nacamura, Dijuan, Ivan, Maridine, Zilda Maria, Eros, Mike, Everson, Roseli, Ed, Hadley, Nádia, Aparecida, Sabrina, Caroline, Tânia, Nildes, Sônia, Harley, King. Obrigado, pessoal. Vai sempre aumentando e vai ficando mais difícil de falar o nome de todo mundo, mas nós vamos falar. Quando tiver 200 pessoas, nós vamos falar o nome das 200 pessoas. Nem que eu faça uma gravação, edito e solto o nome de todo mundo. Bem rapidinho. Beleza? Olha o Sandro Artes aí, ó. E aí, Jaime, ótimas pinturas, muito massa. Valeu, Sandro. Pessoal, hoje, então, lembrei porque eu já estava falando do Discord. Semana passada, a galera aí postou uns vídeos, postou umas fotos de um trabalho mais decorativo, um trabalho bem colorido, inspirado no trabalho de um russo aí, que é mais ou menos isso aqui que nós vamos fazer hoje. Então, eu falei, ó, espera um pouquinho, vocês estão fazendo com óleo, vocês estão se embananando um pouco aí com óleo, vamos fazer com acrílico, eu vou fazer uma videoaula e vou mostrar para vocês como é que faz. Então, hoje a videoaula é bem rapidinha. Olha a Sandra aí, ó. Boa noite. O que temos para hoje? Hoje é um quadro decorativo, um quadro mais colorido, mais fácil. Mas lembrando que o canal tem, nós temos aqui, desde pinturas de rosto, pinturas acadêmicas, pinturas, paisagens, enfim, quadros decorativos. Aqui não tem estilo, não tem tema definido, né? Cada semana a gente traz um tema diferente para vocês. Pediu, faz. Pediu, faz. Pessoal, 32 pessoas assistindo, só 17 likes. Quem estiver assistindo aí e quiser deixar o like, legal. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal, por favor. E quem quiser ajudar esse canal, faça aí com o Luiz Henrique. É Luiz Henrique? Luiz Henrique e o Sérgio. Torne-se membro do NoCanal, que ajuda bastante a gente aqui. Vamos começar a nossa... A Camura sempre gracinha, né? Falando que a gente vai ficar até as 23 hoje. Não é verdade, pessoal. A gente não vai ficar até as 23. Obrigado, Adriano. Não, a gente vai ficar... Até o vídeo é curto, é um vídeo mais rápido. Hoje é uma live mais rápida para... Esse novo horário aí que a gente fez. Vamos ver se esse novo horário vira para vocês aí. Esse fica melhor. Obrigado, pessoal. Semana que vem, a gente vai fazer mais uma paisagem, tá? E na outra, uma surpresa. Ei, eu gosto de surpresa. Suas pinturas são maravilhosas. Comprei seus DVDs e ainda não me atrevi a pintar. Luciene. Mas você assistiu, Luciene? Fala um pouco da sua experiência. O que você achou, gostou? Beleza, Sandro? Então vamos começar aqui o nosso trabalho. Como sempre, a gente trabalha com acrílica. Existe um fluidificador da Corfix que dilui a tinta acrílica e deixa ela mais... Mais... Diluída. Fluidificador. Mais fluída. Mais diluída. E daqui a umas duas semanas eu vou mostrar para vocês que é, na verdade, como que trabalha com esse fluidificador. Mostrarei em videoaula para o canal Como Pintar Quadros Decorativos, que está no link da descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar uns vídeos mais fáceis, quadros mais rápidos e mais fáceis de produzir, como esse aqui que eu estou fazendo. Então se você tem dificuldade de pintura, não consegue fazer aquele rosto, natureza morta, paisagem, acha que tudo é difícil, vamos seguir esse canal aqui, ó. Como Pintar Quadros Decorativos, que é o novo canal da gente aqui, que lá você vai encontrar quadros que com certeza você vai conseguir realizar com facilidade. Porque são quadros voltados ao decorativo, não são quadros muito complexos, igual esse aqui. Esse aqui eu não considero um quadro muito complexo. Minha voz está baixinha? Acho que aí eu estou falando baixinho mesmo. Melhorou, gente? Melhorou um pouquinho aí? É, se a Mara não estiver aqui, pelo amor de Deus, né? Ó, amarelo de cadmium, cadmium, não, 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 desculpa, oh, falha nossa. Estou acostumado com tinta óleo, amarelo permanente. Se fosse na tinta óleo, seria amarelo de cadmium, esse aqui é amarelo permanente. Olá, Galeano. Galeano, boa noite. Saudades de você, meu querido. Como assim? O Galeano sumiu, é? Ixi, esse aí está sumido. Ih, Galeano, o que está acontecendo, hein? Já arrumou o namorado? O Galeano arrumou, estava tretando com os alunos hoje lá, estava fazendo uma, o pessoal estava fazendo uma baderna lá, ele já meteu... Ih, já meteu louco já. Meteu louco. Eita. Está baixo ainda? Fala aí, Mara, vamos ver se está baixo ainda. Boa noite. Ele já meteu... Ih, já meteu louco já. Não, gente, estou vendo legal. Beleza, vamos lá. Com o amarelo permanente a gente faz um arco, imagina um arco, né? Todo claro, porque a maioria dessas pinturas, ela começa do branco, amarelo, laranja, vermelho e depois vai para o azul. É sempre a mesma receita, quase sempre a mesma receita. Então você sempre vai começar com um arco amarelo, não um branco primeiro, porque o amarelo é uma tinta que não tem poder de cobertura. E precisa... Eu acho melhor começar pelo amarelo, porque depois é mais fácil de jogar nas outras cores. Porque se você joga as outras cores e vem com o amarelo depois, o amarelo não cobre. É muito ruim de cobertura. Certo? E reparem a posição das pinceladas, sempre para o mesmo lado. Ah, professor, mas o original não é espatulado? Alguns sim, mas eu não quero entrar com espátula aqui para vocês, quero deixar o mais fácil e simplificado possível, ok? Ok. Boa noite. Boa noite, Maria das Graças. E o Galeano já quer saber como é que arruma a namorada. Ah, olha lá. Galeano se tornou membro, nosso primeiro membro... Voltou. Voltou. Galeano, você sabe que... Mora no nosso coração, né, Galeano? Mora no nosso coração, como todos os membros, mas você é especial. É verdade. Você foi o primeiro membro. Pessoal, para quem não sabe, o Galeano é um amigo aí das antigas e ele que me ensinou a montar todo esse negócio de criar canal, de criar live e tal. É, nós que te amamos aqui, cara. Eu gosto de ver você pistola. Nós também te amamos, Galeano. Ó, o Marcos Fernandes. É o Marcos e a Giane. É o Marcos. Ah, é? É o Marcos, lá da Santa Ceia. Ai, que legal! É, Marcos! Eita, que legal! Boa noite! Que bacana! Bem-vindo, Marcos! Ali, ó. Toda sexta-feira, Marcos, se quiser matar a saudade da gente, só colar aqui no YouTube e ver nossas lives, que a gente tá aqui sempre mostrando um pouquinho. Um beijo pra vocês aí. Beijo! Depois, ó... Sumiram! É. Depois... Caramba! É... Passa um e-mail pra mim aí. Você tem meu e-mail, né, Marcos? Mandou... Depois a gente manda o WhatsApp. Você tem o WhatsApp dele? Tem o WhatsApp dele, tenho. É, pô. Tenho, sim. Beleza, Marcos. Obrigado. Oi, Narcisa. Boa noite, querida. Bom, voltando à videoaula. Nossa live é assim. É conversando com a galera, dando atenção. And... Mostrando aqui como é que se faz essa pintura legal, essa pintura bacana. Obrigado, Galeano, mais uma vez por ter se tornado membro de novo. Você não sabe como isso nos ajuda. É que a gente gosta tanto da Galeano, né? É. É, e pior que não tem porquê, né? Não tem motivo pra gostar do cara. Não tem motivo pra gostar de você, Galeano. A gente só gosta. Aí já viu, né? E acontece o seguinte... Ou tem, né? Vai saber. Acontece o seguinte, lembrando que quando chegar 50 membros, na live, se tiver cravado lá 50 membros, nós vamos sortear uns quadrinhos, hein? Ei, beleza. Então, assim que bater 50 membros, nós vamos sortear uns quadrinhos... Eu vou me tornar membro também. Pouquinho, tá? Uns três quadros só. Dois ou três quadros. Posso me tornar membro também? Não, não pode. Por quê? Sacanagem, eu quero ganhar quadro, caramba. Ah, o Adriano também ajudou. Ó, o Adriano também ajudou, tá, gente? Ah, é verdade. É verdade. Ah, tem bastante quadro aqui. Ah, ele tentou ajudar com o PC. Putz, é verdade. Não, ele tentou ajudar com o PC e com a Sky lá. É verdade. É, outra coisa, pessoal. Quando chegarmos a 100 membros, nós vamos fazer um sorteio especial de muita tela. Umas oito telas e um índio meu, hein? Caraca, tá de brincadeira. Um índio grande, é. Esse aí eu vou ter que participar, meu filho. Ô, gente, quem vai me emprestar R$7,99 para eu me tornar membro? Começa aí, pô. O cara tá lá, ó. O Cauã tá... O Cauã tá... Cauã tá... Começa aí, pô. Cauã? Ah, o Elton Brunetti. Você sabe quem é o Elton Brunetti, Mara? Quem é o Elton? O Elton Brunetti é aquele cara que eu sempre vi falando aqui nas lives, que pinta de primeira, que ele vai começando a cavar o leão, que faz aqueles leões maravilhosos. Boa noite. Ah, que bacana. Ô, Elton, obrigado pela presença, cara. Que legal. Prazer imensurável. Ó, o Cauã quer ver a pintura. É isso aí, Cauã. Bora lá, gente. Bora ver a pintura, né, Cauã? Muitas emoções hoje, hein? Começa aí. É. Lembrando, o amarelo, ele tem um poder de cobertura muito fraco. Nós aplicamos o amarelo primeiro, para depois começar a pintar com as outras cores, né? Eu não gosto de deixar o amarelo para depois. Então, começa com o amarelo. Lembrando que você vai estar pintando em arco, pincelada sempre para a mesma direção. Não é X, nem bolinha, nem nada. Sempre pincelada na mesma direção. Você, lembrando, quase todos os quadros nesse estilo tem esse, vamos dizer assim, esse degradê amarelo, laranja, vermelho e escurece com azul. Quase todos os quadros nesse estilo, tá? E pinceladas bem empastadas. Na verdade, ele usa uma espátula, tal. Fidelia Vieira, boa noite. Ó, o Kaldemir tá querendo abraço. Abraços, Kaldemir. Ó, o Elton aí já tem uns fãs aí que curte o Elton. Claro que tem. O Elton tem um curso online lá no Facebook. Depois, copia o nome dele, Elton Brunetti, coloca no Facebook. Vocês vão ver que ele tem um curso online lá muito bom. Então, como eu falei outra vez, o estilo dele é completamente diferente do meu. Ele trabalha, ele vai trabalhando, ele vai pintando e vai acabando o quadro. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que jogar fundo, mapeando, vindo com camadas e tal. É porque cada um tem um jeito de pintar. Exato. Vamos lá, vamos com... Se não... Eu não tenho uma técnica. Ei, começou. Valeu, valeu. Desse jeito a gente não continua aqui. Ei, Galê. O Galê doou dois reais aí, ó. Obrigada. Professor, professor, pinta uma namorada pra mim. Pinto, Galiano. Se eu pudesse, eu dava uma... Enfim, fazia aquela boneca lá. Uma namorada pra você. Já assistiu aquele filme Ela? Então, assista aquele filme Ela, que eu vou mandar o Adriano aí produzir uma digital pra você. A Simone também, lembra? É, Simone. Boa noite, Fábio Freire. Gente, eu tenho um problema sério aqui, que eu comprei muita tinta acrílica e óleo. Quando eu faço compra... Ih, Luciene. Pera só um minutinho, professor. Luciene, ficou lá em cima a pergunta. Você pode fazer de novo, por favor? É, muita... É porque é muita coisa. O pessoal hoje tá animado. Tá animado, graças a Deus. Rola a pintura aí. Vamos, Júnior. O pessoal tá... Bora rolar a pintura, gente. Pessoal, então é o seguinte. Tem um problema muito sério. Eita. Para o Galiano, eu sou o mais que me deixei. Ah, lá. Ah, seu fiumento. Muitos são fiumentos demais. Discuta do pessoal pra ver quem é mais... Quem é mais querido. Todos são queridos. Cada um tem seu grau de queridice. É, isso. O pessoal é o seguinte. Eu comprei muita tinta acrílica, muita tinta óleo. Boa noite, Leny. And eu não comprei verde porque... Meu, eu não pinto meus quadros acrílicos e não tem verde. Não sei porquê. Eu não gosto de pôr verde nos meus quadros acrílicos. E eu não faço verde aqui, entendeu? Então o verde vai acontecer aí em algum momento. Bora rolar. Boa noite. Mara, se eu passei alguma coisa aí... Peraí que eu vou tentar aqui... Então, azul cerúleo, branco. Nós vamos fazer aquela parte mais clara que faz o degradê entre o claro. Né? E o intermediário que é o amarelo aqui. Repare que ele já vai ficando verde. Nesse caso tem verde, né? Essa pintura tem verde. Mas se você tiver um verde esmeralda aí, quiser misturar com branco e tal, um pouquinho de azul, pode usar tranquilamente. É que eu não tenho a cor verde. Ó, Neide. Oi, chegamos. Anderson tem uma dúvida. Quadros abstratos podem ser assinados? Sim ou não? E se for uma releitura? Anderson, vou dar a minha opinião. Quadros abstratos devem ser assinados porque é uma pintura como qualquer outra. Espera aí. Ixi. Deixa eu travar aqui. Que eu vou responder. Deixa eu ler aqui o Donate do Galeano aqui, ó. Eu sou o mais querido, o mais bonito e o mais charmoso. A Lucilene quer saber se a tinta pode ser da casa da tinta ou da loja do artesanato. Ixi. Ai, meu Deus. Eu também não sei. Minuto de... De ué? Ué? Pode ser da onde for. Se tiver a tinta lá, você compra. Pode comprar. Se é isso que eu entendi. Onde você compra, não interessa. Tem que ser acrílica, nesse caso, óleo quando for óleo. Acrílica quando é acrílica, óleo quando for óleo. E eu uso a marca de tinta... Ah, tinta de parede. Cor fixe. Que é isso? Ah, da tinta de loja... Não, não. Eita, linda, linda do ano também. Acrílica ou óleo? Não é látex, tá, pessoal? Começou. Pronto. Pessoal, se quiser me seguir aqui, ó, embaixo do meu microfone aqui, ó, tá o meu Insta e meu Facebook, a página do Face, tá? É, gente, deixa... Oi, Chiquinho, do ouvinte conto. O Edmar. Edmar. Oi, Edmar. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Nossa, você não sabe... Daqui a pouco o professor começa a chorar, viu? Semana passada não foi. Obrigado mesmo. Parece que... Vou comentar, Edmar. Relaxa. Você postou lá. Obrigado, Edmar. Obrigado mesmo. Lila, minha querida. A Leilanda é minha filha. Obrigada, gente. Nossa, valeu mesmo. É... Se a pergunta da Luciene foi isso, é... Tinta acrílica de lojas de artesanato ou de lojas de matrizes artísticas, tá? Isso. Não de loja de material de construção, tinta de parede. Eu já pintei quadro com tinta de parede. Se você não tem condições pra comprar tinta acrílica... Oh, meu Deus, é hoje. Tô passando número um. Ô, filha, eu sou seu fome número um, viu? A Leilandra é a minha melhor aluna do mundo. Com certeza. Com certeza. Ela tá quase ali comigo, olha aí, ó. Tá mesmo, hein, professor? É. Já tá passando você aí. Ó, a Luciene respondeu ali, ó, fez a pergunta. Queria saber se a tinta acrílica pode ser as que são vendidas em casa de tintas ou tem que ser as de potinho pequenininho vendidas em casa de artesanato? Então, aquela tinta acrílica de tinta de parede não é a mesma tinta acrílica de potinho, tá? A de potinho que tá aí no vídeo, que você tá vendo aí, ó. É acrílica profissional pra quadro, tá bom? Aquela de acrílica de parede, eu já pintei quadro com aquilo. Você vai ter que tingir com bisnaguinha e tal, só que o efeito visual, ele é um pouco inferior, porque não foi desenvolvida pra isso, tá bom? Tem mais perguntas aqui, ó. Técnica do Jaime Trindade é fora de cérebro, solidática é muito boa, é para iniciantes querem aprender, Carlos Vituli, aprimorar... Eu não tô vendo essa daí que eu estava falando. Já foi. Já? Já passou, hahaha, hahaha, boa noite. Vou lá, Graça, boa noite, Graça. Ei, Edmar! Ah, é isso aí, pessoal. O Edmar tá ligado, tá querendo comprar uma câmera 4K. E vou anunciar a minha antiga aqui, vou tentar vender no mercado ali pra conseguir comprar uma câmera 4K pra vocês, pra quê? Pra poder dar zoom nos detalhes. Hoje sai esse vídeo, Júnior? Júnior! Esperamos que sim. Júnior! Sempre sai. Obrigado, Edmar. Obrigado mesmo. Júnior, o pessoal que tá desesperado por causa do vídeo é o seguinte, o que é a live? A live é apresentar uma aula e interagir com vocês. Então assim, se eu só der a aula, a gente também nem precisa fazer live, eu tenho vários vídeos que são, inclusive, jogados aí com 15, 20 minutos, que ensinam somente a pintura das técnicas. A live é pra interagir, pessoal. Legal, a live é pra interagir com vocês, pra conversar com vocês, pra tirar as dúvidas. Na verdade, o quadro aqui é mais uma desculpa pra gente conseguir conversar e estar junto todas as quintas-feiras. Lógico, e as dicas que você dá pros membros, pro pessoal também. E às vezes a dica não é só dessa pintura, é a dica de como vender, de como embalar, de como enrolar uma tela, de como tratar uma tela. A gente pode dar as dicas aqui. Isso aí. Eu tinha um monte de perguntas aqui que eu já até esqueci. Ah, ô Penha, eu vou anotar o seu... Gente, olha, desculpa. A semana passada alguém pediu pra pegar o meu zap. Eu não lembro quem foi. Vocês me desculpam mesmo. Se foi a Penha, eu não lembro, Penha. Foi você que falou que era o meu zap. É, tinha uma dúvida. Anderson, você pode, por favor, fazer a pergunta de novo? Que já passou um monte de coisa aí e eu perdi. A gente perdeu. Ixi. Vamos ver aqui se eu acho a pergunta do Anderson. Vai lá, Galê. Pessoal, então, é o seguinte. Fizemos aquela mistura de azul com branco. Fizemos um encontro tonal ali com o amarelo. Não invadimos muito o amarelo, porque o amarelo tem que sobressair. Ele falou assim, tenho uma dúvida. Quadros abstratos podem ser assinados? Sim ou não? E se for uma releitura? Ó, releitura. Desde que você assine o seu nome, né? É, fala aí. Quadros abstratos devem ser assinados, porque o abstrato não deixa de ser uma obra de arte, uma pintura. Quando é uma releitura. Por exemplo, ah, eu fiz um índio que o Jaime Trindade pintou. Fiz uma releitura dele. Você tem que assinar o seu nome. Você pode comentar que é uma releitura. Tem um... Eu vi um canal de pintura aí esses dias que falou que você tem que assinar embaixo da assinatura a releitura de tal pessoa. Não tem que... Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem que assinar embaixo que é a releitura de não sei quem. Se quiser escrever atrás do quadro, até pode. Mas você, quando você vai divulgar nas redes sociais um quadro que você fez uma releitura, você pode realmente colocar lá a releitura de tal pessoa, a releitura de tal pessoa. Você assina o seu nome. Porque é você que está pintando. Você está pegando o modelo de uma outra pessoa e está fazendo com a sua técnica, com o seu estilo. Raramente você vai fazer idêntico, entendeu? Então você assina o seu nome tranquilamente. Só que você divulga nas redes sociais e fala é a releitura de tal pessoa. Marca a pessoa. É uma honra para o artista, eu acho, ter seu quadro como modelo de releitura. É, Penha, eu não ligo não. Você postar seu número. Só que vai um monte de gente te ligar depois aí. Então vamos cuidar. Ó, mandei meu e-mail, tá? Quem quiser o meu celular, é só pedir lá no e-mail que eu mando para vocês, beleza? Pessoal, o que é que acontece? Tinta acrílica, certo? Ela seca rápido. Só que ela ainda não teve tempo de secar o suficiente para não fazer a mistura, o encontro tonal. Então ainda conseguimos fazer o encontro tonal entre o vermelho, é um vermelho da China, misturando com o amarelo. Amarelo permanente, ok? Pessoal, deixa, não esquece de dar um like aí. Mas sei que você mandou seu e-mail, você nunca acessa seu e-mail. É, eu não, eu coloquei para ir recebendo as mensagens automáticas. Hum, entendi. Sempre pinceladas para o mesmo lado, pessoal. José Amaro Barreto, boa noite. Barreto B. Embaixo também tem um vermelhinho e tal. Fez lá uma graça. Eu estou aqui conversando, nem ouviu o esclarecimento do Amarelo. O quê? Eu estou aqui escrevendo, falando mais que a boca. Vamos, Jair. Travou aí? Não. Está ali, ó. Está. Preto. Nesse estilo de quadro, em paisagem eu quase não uso preto. Ou nunca usei preto, não sei lá. Mas, essa técnica é um pouco mais moderna, inspirada no russo. Por exemplo, esse quadro que eu estou fazendo é uma releitura. Esse quadro não foi o que inventei. Mas se você pegar o modelo do cara lá do russo, que eu esqueci o nome, eu tenho que postar o nome dele aqui, que eu devia dar o nome. E ver a minha pintura, são duas coisas completamente diferentes. Como eu já fiz a releitura de Robert Hagan. Fazer a releitura é a coisa mais natural no mundo da arte possível. E eu incentivo a todo mundo a fazer isso. Por quê? Porque você aprende coisas novas, técnicas novas. Aqui, no caso, a gente usou o preto para fazer a parte mais escura ali do vermelho. Edmar, se você postou o seu quadro no meio da semana, ele já subiu lá para cima. Reposta de novo, tá? Ou se você postou agora, não tem problema. Pode deixar lá que eu já vejo. Então, Anderson, é isso aí, ó. Você se inspirou numa pintora que se inspirou em Van Gogh, que não sei o quê. Quer dizer, é sempre um inspirando o outro. De Albuquerque. É, deve estar bem lá para cima mesmo a pintura dele, porque aqui... É que o pessoal... A gente conversa para caramba, né? A gente não, né? Não, mas o Edmar já ouviu ali. Ele vai postar o quadro. Ah, beleza. Quando vocês forem postar quadro para análise aqui no... Ou só para divulgação, não precisa ser análise, não. Às vezes você não quer ouvir uma crítica, tal. Você fala assim, ó, divulga... Mostra o meu trabalho. A gente mostra, sem falar nada, tal. É, só avisar. É, só avisar. Não quero que critique, não. Não, só para falar. É, posta no dia da live. Se vocês começam... Se quiser postar no meio da semana, não tem problema. Porque aí vocês conversam entre vocês. Mas se quiser que eu veja aqui, reposta no dia da live. Se não, eu não consigo... É muita mensagem, tá bom? Leonid Afremov. É isso aí. É esse Afremov aí. É isso aí. É isso. Leonid Afremov. Eu gosto muito do trabalho desse cara. Vou até postar no Google aqui. É isso aí, ó. É muito bom. Deixa eu ver as imagens. É isso aí, ó. É esse cabra aqui, ó. Leonid Afremov. Tá? Então, eu me inspirei no trabalho dele. O que foi mais para a minha risadinha? Não é camura. Eu tenho que fazer, não. Ele falou que ele vai vir aqui em Imbu. Olha que bonito isso aqui, cara. Vai vir aqui em Imbu. Vai sentar... Nossa. É, junto com você lá na feira. Ele vai trazer o cavalete dele no avião. Tá bom. Pra pintar ao vivo aqui em Imbu. Venha! Cadê o que eu tava fazendo? Então, gente, eu não acho feio, não. Vou rodar mais um pouquinho e já vou contar um negócio aqui. Então, o que acontece? A gente... Com o pincel sujo de preto, a gente escureceu ali nos cantos. But! Em alguns momentos dessa pintura, você tem que esperar o acrílico secar pra vir com outras camadas por cima, tá? Acontece a mesma coisa. Porque se ele fica naquele meio termo, o acrílico tem um problema. Quando ele fica naquele médio, mordente, vamos dizer assim, que ele nem tá seco, nem tá... Nem tá totalmente molhado, ele periga você arrancar ele da tela. Então, você espera ele secar completamente em algum momento da pintura que vai acontecer. Ô, biscoito aí! Ah, boa noite! Marilene. Quem é Marilene? Olá, Marilene. Ó, a Tânia aí. Falou que pintou um quadro em boa qualidade e ficou bem melhor. Uma tela de boa qualidade? É, isso mesmo. Ficou boa. O Raimundo tá perguntando qual o tamanho dessa tela, professor. É sempre 40 por 60. Sempre. Minhas lives, sempre tela de 40 por 60. Outra... Pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Existe uma... Fala, biscoito. Uma edição de 2008 de uma revista chamada Pintura em Tela, que era da online editora, que são reeleituras minhas, que fiz de Leonardo da Vinci, Rambran e Michelangelo. A revista toda é uma especial minha, fazendo a reeleitura desses monstros, da pintura desses grandes gêneros. Por que eu fiz isso? Porque nenhum outro artista queria fazer. A editora foi atrás de vários artistas da época lá e tal. Ninguém quis fazer reeleitura porque tinha um preconceito com reeleitura de grandes mestres. Eu falei, ó, eu pego com o maior prazer e faço a reeleitura com o maior prazer. Inclusive, se vocês quiserem achar alguma obra não tão muito complexa, pra gente fazer uma reeleitura tipo Grito, Abapurô, essas coisas um pouquinho mais fáceis, mais simples, a gente pode fazer uma reeleitura de uma obra de um grande mestre e trazer aqui pra vocês. O que vocês acham? É só você colocarem aí a dica de quem vocês querem que a gente faça a reeleitura. O Anderson tá falando, eu amo as lives pelas conversas, já que não tem com quem conversar sobre arte. É isso aí, Anderson. É isso aí, Anderson. É isso aí que a gente quer mesmo. Aqui é uma conversa de boteco, só que por um lado, só que com arte, não, mas tem conversa de boteco de artista. Com arte, lógico. Então você tá lá com uma conversa de boteco e você tá ali conversando sobre arte e quebrando o galho e pintando uma telinha. Verdade. Eu gosto disso, é legal. Posso misturar o secante de cobalto com o molho de linhaça em qual proporção? José Amaro Barreto. Olha, nós não usamos secante de cobalto, tá? O Jaime tem uma misturinha aí que ele faz, não é não, professor? Tem uma mistura aqui no canal, você coloca lá. clica no canal, lá nos vídeos e coloca lá na lupinha como fazer um médio secante. Então tem uma receita lá que é verniz, óleo de linhaça e querosene. Aí tem a proporção lá também, tá, José? Sandro Arts. Tá começando a ficar massa. Aí o branco, ó, você pode ver que a tinta acrílica, ela não tem a cobertura que o óleo, eu já falei isso, reclamei tanto na outra live, e o que acontece? Você começa a pincelar ali, e a tinta acrílica começa a diluir, o branco dilui. O branco de titânio na tinta óleo, ele tem um poder de cobertura enorme. Na tinta acrílica, ele é mais um, parece ser uma margarina bem ruim, sabe? Professor, médio secante da Corfix, é bom? Yes. É bom. Bom, não, chega atrasada. SZ, SZ, não. Nós estamos aqui. Toma aí. Estamos aqui. Bom, com o branco eu fiz lá o meio, que é um pouco mais claro, tá? Sujei ali, não foi minha intenção, foi sem querer. Sem querer, querendo. Arrumei, porque às vezes eu tô pintando, tem pessoas na cozinha cantando, e tira a minha atenção, entendeu? Porque eu tenho um quarto aqui que é um estúdio, então, às vezes eu tô pintando, nessa hora, acho que o pessoal da cozinha tava cantando uma música muito legal. Não é verdade, gente. É sertanejo, o sertanejo é maravilhoso. Eu tenho o áudio original. Não, não. Não, não. Não é doido de fazer uma coisa dessa. Quem quiser ver a Mara cantando sertanejo, só fala aí que eu puxo o áudio original. Ninguém quer me ouvir cantar sertanejo, não. Então, a próxima vez que eu estiver fazendo um vídeo e você ficar cantando aquelas músicas lá... Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Cristiana e Mariana, como é que é esses caras aí que você... Cristiana, Cristiana... É, Zé Neto e Cristiano, seu doido. João Neto e Cristiana. Vai. A Pê falou que ela... Nossa, essa cantora é muito boa, não é não? Dá umas gafes, umas gritas aqui, que só por Deus. Veja só, eu tô trabalhando com branco lá e amarelo, coisa do impasto, mas chega o momento que a tinta acrílica, ela não secou e ela, quando você joga ela molhada sobre molhada, ela começa a arrancar a cor de baixo e vira uma cor cinza e fica horrível. Então, chega um momento que você tem que esperar secar, tá? Ah, pessoal, manda você cantar. É, Felipe Araújo, que eu gosto também. Felipe Araújo? É, o Cristiano Araújo é o que faleceu, eu acho, né, já, o Cristiano Araújo. Olha lá, Adriana, tá vendo? A Mara tem de tudo de sertanejo. E a sertanejo é comigo mesmo. Música de dor de cotovelo, olha lá, mãe. Nossa, adoro, gente, é muito legal. Deixa eu ver aqui o... Eu tô curioso pra ver o quadro do Edmar. Colocou nos membros, né, Edmar? Não, não postou, não. Ué, Edmar, onde você tá postando isso aí, Edmar? Edmar, é aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Membros, acho que ele tá na geral, deixa eu ver na geral. No geral também não, postou nada aqui, ó. Você tá postando onde, Edmar? Tô achando não, também. Edmar, aqui, ó, você vem aqui em canal dos membros, arrasta a foto e joga aqui dentro, inclusive. Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Estevam, Luiz, Tânia, Carol... Ah, agora sim, ó, apareceu. Ah, o cara é profissional. É prof. Tá nos membros? Tá nos membros. Aqui, ó. Olha. É, o filho tá pensando. Edmar, 2018, colocou até data. Tá, ó. Cabra manja. Então depois a gente vai olhar o quadro da galera aí, beleza, Edmar? Não tem problema, é releitura mesmo, cara. Oxe. Atrasada em 15... Ah, vai voltar em 15 minutos? Tá bom, gente. Vai jantar? Ah, que coisa. Também quero. Fazendo janta. Ah, entendi. Marcos Veneli não é um do Facebook que canta? Ou é o Veronese que eu tô... Não é um que canta? Esse Marcos aí é um cara que também canta? Ixi, eu não sei. É, confirma aí comigo, Edmar. Não, Albuquerque, de Albuquerque. Revista faz tempo que eu não faço. É, faz tempo mesmo. É que a revista ficou tão... É que assim, ó. Se você soubesse como as bancas de jornais ainda são relíquias, né, do Tom. Ainda tem algumas aí, mas eu acho que banca de jornal logo, logo vai acabar. O biscoito tá perguntando aqui, ó. Professor, comprar tinta vencida na feira pode trazer algum malefício para a minha pintura? Não, vai ser um benefício porque você economizou uma grana, porque o óleo, ele pode até endurecer se você diluir ele com óleo de linhaça. Dura muito. Tinta? Olha, eu não sei. Eu posso estar falando uma sandice aqui. Mas, tinta? Depois eu falo o que a Graça falou aqui. Apenha. Tinta não vence. Tá? Mas a lei brasileira exige que todos os produtos tenham a data de validade. Então, por isso que na tinta tá lá válido até tal ano. Só que assim, eu já pintei com tinta de 1974, porque comprei de um ateliê que tava fechado há muitos anos e funciona do mesmo jeito. Ela só endurece, resseca, você hidrata ela com óleo de linhaça e tá tudo certo. Não dá pra prejudicar, não. Olha só o que a Penha falou, ó. Pra tirar a atenção de um profissional como o Jaime, tem que ser ótima. Não, só basta ser eu. Né, professor? Não é ser ótima, não. Só basta ser eu. Leny, você não faz lives para iniciante? Então. Posso estar errado, mas eu acho que algumas lives eu... Pra mim são bem simples, né? Eu tenho, é claro, que quando um aluno começa no meu ateliê e nunca pintou na vida, existem exercícios que ele vai fazer pra poder pegar a intimidade com o pincel, com a tinta, tudo. Tá vendo, né? Aí, biscoito, a Mara vai me bater aqui, hein? Ô, mulher! Tá vendo? Deixa o biscoito comigo. Então, eu tenho exercícios, mas eu acho que o exercício é muito maçante pra dar em live, entendeu? Eu já faço alguns quadrinhos aí. No meu canal tem uns vídeos de coisas bem simples. Inclusive, no começo dos meus vídeos tem como pintar uma maçã, como pintar morangos, como pintar uva, como... Cada fruta individualmente. Olha o Nakamura aí. Pintou o quadro. Ah, o quadro vermelho, né? Do passarinho, né, Nakamura? Vamos ver aqui em algum momento. A gente vai parar de pintar aqui. O quadro vai... Eu vou esperar o quadro secar. Ah, detalhe, pessoal. Ó. Nesse quadro eu utilizo o vermelho florescente acrílico. Ele dá um tchan. Só que assim, como a câmera tem as suas limitações, ele não dá aquela vibração que se você estivesse vendo ao vivo. Uma pintura ao vivo florescente, ela... Luz, né? É maravilhosa. Através da câmera, ela dá a impressão que é só um laranja, um vermelhinho. Estou iniciando por distração. Estou amando. Muitas dúvidas. Mas é, todo mundo tem dúvida. Eu tenho dúvida até hoje. É verdade. Dúvida é uma coisa que não tem jeito. A gente tem mesmo. Cada dia que eu faço uma tela pra vocês, é que eu aprendo uma coisa nova. Ó lá, amarelo, limão florescente também eu usei, tá? Ó lá. Opa! Vou voltar. Vou mostrar ali, ó. Não dá pra dar zoom porque... O amarelo florescente é esse aí, é o 1032, alguma coisa assim, tem essa numeração. É uma linha da acrílica e óleo florescente que a Corfix tem. Sim, que é muito boa. Que é muito legal. Muitos quadros por base de acrílica que eu faço, eu uso o florescente em alguns detalhes, tá? Eu não pinto o quadro todo de florescente porque não vai ficar um quadro muito pesado e muito forte pra vista. Muito chamativo, né? É. Aí ó, na câmera eu tô chamando a Lenny pra ser membro. Vem, Lenny, seja membro. Então, a gente dá aquela... Entre o... Aquele branco acinzentado e o amarelo, a gente coloca um... Um limão florescente ali, só pra dar um tchan. Pra vocês não vai estar florescente, como eu falei, a câmera tem uma limitação. Ela não enxerga cores florescentes. Lenny! Primeiro lugar, você clica no botão seja membro embaixo desse vídeo. Clicando no botão seja membro, se tornando membro, a gente dá uma pausa aqui e te mostra como é que faz pra baixar o Discord, se você quiser instalá-lo no seu celular, ou se não, você instala num computador e conversa com a gente aqui depois ao vivo pelo Discord aqui, que é um programinha parecido com o Escape. Isso. 57 pessoas assistindo, só 48 likes. Quem esqueceu de dar o like, pessoal? Tá com a voz roquinha, mano? Tá parecendo uma véinha falando? É que eu gastei tudo cantando. Ah, é. De novo o azul cobalto, aquele azul cobalto que não tem cobertura nenhuma. Nossa, cara. O que aconteceu? Essas tintas aí... O azul que não tem cobertura. Você pega o cobalto, você vai esticar, eu tinha que ter que usar do Ultramar, entendeu? Aham. Aí você usou de novo o cobalto, o famoso cobalto. Ah, mas pelo celular também dá. Dá sim, é só clicar no botão Seja Membro. Depois você pede ajuda também. Se você não conseguir agora, tá? Também não precisa ser sanguínea desatada. Aí depois você pede pra alguém te ajudar. Quando a gente dá uma pausa aqui daqui a pouquinho, a gente mostra como é. Então a gente com azul, a gente dá alguns detalhes aqui. Veja só as pinceladas, sempre do mesmo lado. Eu não aconselho a fazer isso com óleo. Por quê? O pintor original, pelo que eu vi, ele faz com óleo, tá? Só que a pessoa já tem muita experiência e sabe exatamente onde cada cor vai. Se você tem dúvidas e vai trabalhar com impasto com óleo, vai virar uma coisa só que você não vai ter condições de corrigir depois. Com acrílico tem como corrigir, por quê? Você espera ele secar, seca em 20, dependendo do dia, de 20 minutos a 2, 3 horas, e você vai e pinta por cima. Samuel, não uso secante de cobalto. Eu não uso secante de cobalto. Secante de cobalto é prejudicial à saúde. Eu faço meu próprio mérito secante. E, exceto secante de cobalto, craquela a tela. E deixa toda fosca também, né? Não é estranho. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo carinho. Até que... Lundes Arts falou também. Também o quê? Branquinho ali, clareando. Esperei secar um pouquinho ali no meio, mas ainda estava pegando. Acho que ela tornou membro e não se arrepende. É, cara, não joga fora, não. Guarde isso aí, sei lá. Até no lixo não é legal jogar isso aí. É. É, não vou falar pra você fazer uma doação, porque aí você não se doa pra ninguém. Mas, sei lá. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Lúcia. Lúcia com dois S? É. Legal. Então, né? É. De nada. Pode contar com a gente aí, Samuel. Acho que eu levantei, acho que eu vou esperar secar a tela ou não? Não. Não, foi brigar comigo porque eu estava cantando. Ó, o Biscoito falou, qual a vantagem de se tornar membro do canal? A meta é chegar a 100k de inscritos. Não, 100 membros. E 100 mil inscritos. O canal está querendo chegar a 100 mil inscritos e 100 membros aqui no canal. A vantagem de se tornar... Oi, Diene, chegou. Hello. Hello. Buenas noches. O que acontece? Se tornando membro do canal, você tem acesso ao nosso Discord nas abas que só membros podem enxergar. Tem umas abas de textos. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Esse é o nosso Discord, no qual os alunos mandam a gente aqui pra... Manda as... É isso mesmo. Esse Marcos aqui eu conheço. Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. É. Certo. Muito bom. Então os alunos mandam aqui o trabalho deles que eles estão iniciando, acompanhando. Ó o Edmar MS aqui, ó. Acompanhando uma videoaula minha, com o cavalete do lado e fazendo aqui um trabalho que tá ficando muito parecido, inclusive. Que bacana. Muito legal. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Se tornando membro, você tem acesso exclusivo ao nosso canal de textos aqui, exclusivos para membros. E o canal de áudio exclusivo para membros, que daqui a pouquinho eu vou colar aqui e a galera quiser chegar e conversar com a gente. Também. Se você... E quem é membro e não tem o acesso aqui no nosso canal, por favor, avisa aí que a gente dá o cargo de membro para quem não tem o acesso no canal. É, porque às vezes é muita gente e aí a gente também se perde. É. Ó, o Nakamura falou que vai matar os ratos com o secante cobalto. Pode ser. O Carlos Vitri, desculpa, secante da Corfix é diferente do secante de cobalto? É que a Corfix, ela tem um médio secante, né? Então, médio secante, se não tiver a composição cobalto, ele é diferente sim. É verdade. Ó a Ellen aí, falando boa noite pra gente. Boa noite, Ellen. Ixi, quem que ficou no vácuo? O Jaime me deixou no vácuo no Discord. Acho que ele entrou pra falar com a gente e a gente não entrou lá pra falar com ele. Mas não tem ninguém aqui no Discord, ó. Cadê você, Nakamura? Não tem ninguém aqui no canal dos membros aqui, ó. Se tivesse alguém aqui nos membros, eu iria lá e falaria com alguém. Beijo, Edi. Vai lá, minha linda. Depois você assiste a live. Beijocas, querida. Obrigada mesmo. Edi, vai sair? Vai, ela tá um pouco ocupada, ela disse. Tá bom. Beijocas. Mas esse horário ficou bom, né, gente? Vocês gostaram desse horário? Ficou melhor, né? Ah, não. Ele deve ter mandado mensagem pra mim. O Nakamura mandou mensagem pra mim. Ah, tá. Deixa eu ver o Jefferson. Ah, uma dessas... Ele mandou isso aqui pra mim, gente, ó. Ele mandou... Ô, Jaime, eu queria pintar essa ponte. Uma dessas duas imagens. Aí eu queria uma dica de cores e como consigo fazer esses arcos, já que é muito fino. Então, daqui a pouco a gente olha isso. Beleza? Se é isso que você tá falando, daqui a pouco a gente conversa. Ó, o Anderson postou no Discord o depoimento do José Rosário sobre a intoxicação que sofreu com a pintura óleo. Principalmente secante cobalta. Pois é. Infelizmente, secante cobalta, ele é bem prejudicial mesmo, gente. É, Edmar, eu não uso secante cobalta. É. Eu tive problema de pele por causa do secante cobalta, tá? Sim. Eu fazia muito secante com óleo de niásse secante cobalta e fazia aquele secante lá e tal e eu tive uma dermatite na pele por causa disso, tá? Graças a Deus eu sairei da dermatite. Graças a Deus. Mas eu fiquei uns sete anos com a pele soltando por causa do secante cobalta. É. Ai, nem me fala em enxaqueca, viu Maria das Graças? Misericórdia. Edmar, no meu canal tem uma receita também como você pode fazer um médio secante se você não achar esse da Corfix pra comprar, tá? É um médio secante que eu uso há muitos anos e nunca craquelou e nunca me fez mal. Porque vocês têm que entender que não é porque o produto tem cheiro forte ou não tem cheiro que ele faz mal ou não faz mal. Opa! Thaís Monteiro Carmo, obrigado pela inscrição. Muito bem-vindo aqui a nossa família, o ateliê Jaime Trindade. Então assim, cheiro forte não é sinal de que faz mal ou faz bem. Tem muito produto inodoro que faz mal, entendeu? Nossa gente, agora fala a verdade, aquela terebentina, aquilo havia... Cara, eu adoro o cheiro da terebentina. Sério? Nossa, eu não gosto. Ela me traz recordações do começo, do início da tinta óleo, porque antigamente eu só usava terebentina, né? É, né? Bem-vindo à família! Eu lembro. Bora lá. Eu tô fazendo aqui só o esboço de algumas árvores que vão ficar ali no fundo, tá pessoal? Você pode ver que cada semana é um estilo completamente diferente do outro. Aqui não tem esse negócio de estilo, técnica. A gente não fica amarrado ou preso a uma coisa só, tá? Verdade. O pessoal pediu, você pinta. Pode não sair bem feito, mas a gente tenta. Você é muito exigente. Fiz ali uma mistura de azul com amarelo. É, Nakamura. Sabe o que aconteceu com a Alda? Ela falou que pra ela, lá em Portugal, é muito tarde, coitada. Eu acho que ela tá... Não, os meus abrem todos, Edmar. Ah, isso aí é normal. Opa! Pincel abrir é normal. Leny Moreira! Aí, Leny! Que legal! Seja bem-vinda, Leny. Tônio Carlos. Que bacana. Boa noite. Leny. Muito obrigado mesmo. Nossa, valeu, gente. Já vou responder pra você, Edmar, sobre o pincel, tá? Deixa eu ensinar aqui o que eu prometi. Como fazer... Deixa eu ver aqui rapidinho. Minimizar. Seja membro. Deixa eu achar o... Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Jaime Trindade. E ter paraíso é muito fácil. Ah, Leny. Tornou-se membro do nosso canal. Eu vou botar o ponto aqui certinho do celular. No começo desse vídeo, Leny, inclusive, quando for acabar a nossa live e tudo, tem como... Todas as lives tem no comecinho do vídeo como se tornar membro e como acessar o Discord. Dá pra acessar pelo celular. Eu vou aqui mostrar rapidinho, tá, pessoal? Peço licença pra vocês. Pra mostrar aí pra mim. Pra mostrar pro novo membro. Tá? Rapidinho. Valeu, Sandro Arques. Rapidinho. Simples. Basta repetir o processo. Clique no link do Discord embaixo do vídeo. Siga esse espaço aí. Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador. No navegador, clique em Aceitar o convite. Automaticamente, você é redirecionado ao Play Store pra você baixar o Discord. Clique em Instalar. Isso é pra instalar o Discord. Clique em Continuar. Caso você não tenha uma conta, clique em Registre-se. Com sua conta criada, clique embaixo. Já tenho uma conta. Logue com seu e-mail e sua senha. E clique em Entrar em Atelier Jaime Trindade. Pronto, você entrou. Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda. Que você tenha acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz. Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele. Em seguida, Conectar a voz. E pronto, você já está conectado no canal de voz. Para sair, basta clicar nesse ícone. Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar em Canal de Texto, Membros. Clique no símbolo de Mais. E escolher a imagem no seu celular e enviar. Viu como é simples? Tá aí, galera. Espero vocês na minha live. Torne-se membro. Entre no nosso Discord. E converse com a gente ao vivo nas nossas lives. Abraços. E espero vocês lá. Tchau. Então, é mais ou menos o... Ixi, aonde que eu parei lá no... Ih, que errou. A garasca. Ah, já lembro aqui. Não vai colocar o áudio original, hein? Pelo amor de Deus. Não, tá aqui. Então, pessoal, é o seguinte. É assim que, para quem tem dúvida de como se tornar membro do canal, é só seguir essas... Se tornar membro, não. Se tornar membro no Discord. Porque já é membro aqui no YouTube. Mas para ter contato com a gente aqui no nosso Discord, conversar com a gente, mandar fotos, tudo, é só seguir essas dicas aí. Tem uma galera que é membro e não entra no Discord. Que só quer curtir aqui pelo YouTube mesmo. Tá? Mas se você quiser conversar comigo pessoalmente, mandar alguma foto e tal, dar um alô aí para a galera, só entrar no Discord. Está no link da descrição desse vídeo. E vem falar com a gente. Isso aí. A Adriana diz que está no Discord. Tá bom. A Adriana está no Discord todo dia, pô. Aí com o preto, a gente faz ali algumas árvores. Perceba que a tinta de baixo está muito molhada. Em alguns momentos a gente vai ter que esperar. Ó, o Samuel está perguntando aqui, ó. Eu posso me tornar membro? Tenho 13 anos. Vamos responder aqui o Samuel. Samuel, então. Qualquer um pode se tornar membro. Para se tornar membro, tem que ter um cartão de crédito. Para ter o cartão de crédito, acredito que você não tenha cartão de crédito, você ia ter que pegar com o seu pai e com a sua mãe. Com a nuância do seu pai e da sua mãe, ou com a conta do seu pai e da sua mãe, ou de quem tem o cartão de crédito, sem problema nenhum. Mas eles têm que ter autorização, concordar com isso, entendeu? Se eles vierem aí conversar com a gente aqui no Discord, entra no Discord aqui. Só que, mesmo que não é membro, pode entrar no Discord, porque tem uns canais lá que, para quem não é membro, conversar comigo. Se for a mãe ou o pai autorizando, não tem problema nenhum, tá? Boa noite, Lundis. Lundis. É, mas não é o Nakamura, não é? Pega o cartão do seu pai e da sua mãe, não vai sair pegando o cartão assim não, pô. Então, Anderson, é complicado, Anderson. Por isso que eu tive problemas... Eu sempre achei que esse negócio de produto químico, não sei o que, não pega nada e tal. Até que, uma vez, começou a me parecer mancha na pele e tal, e eu não sabia de onde que era isso e tal. Aí, uma vez, eu assisti uma reportagem sobre um artista que teve problemas com cobalto, não sei o que. Eu olhei, eu usava secante de cobalto o tempo todo e a mesma mão que eu fazia, que eu pegava o cobalto e tal, ela começou a descascar, enfim. Eu parei de usar secante de cobalto, comecei a tomar remédio, passei algumas pomadas e tal, e eu não sarei, ninguém sara dessa doença, né? Porque a Demartite, ela é... ou ela é genética ou por algum outro motivo que se adquire. Ela some, mas ela não cura. Rik Almeida, quer dicas de como fazer... Luz no tronco das árvores. Então, pra fazer luz, você antes de aplicar a luz, não sei se eu te ajudo aí a falar isso, porque eu não estou com o pincel na mão pra te explicar, mas você aplica o médio antes, faz um tronco bem escuro, vem com o médio terra de cena natural ou terra de cena queimada, e por finalzinho você dá uns uns filetinhos de amarelo Nápoles ali pra dar aquela luz. Você não vai com o Nápoles em cima de um tronco escuro, porque você aplica, se ele... Nápoles em cima de um tronco escuro, ele acaba ficando acinzentado, acinzentado. Pô, Sandro, já pintei os Vingadores, já pintei um monte de heróis. No meu Facebook em particular, na minha página no Facebook, tem bastante heróis que eu pintei. E não é fácil pintar isso aí, cara. É muito complexo, é um mês de pintura. Entendeu? Pra um mês de pintura tem que ser uma encomenda. Não, essa pintura não é figurativa não. Quer dizer, acredito que não. Eu classifico pinturas figurativas quando a predominância da tela, do espaço positivo... O que é o espaço positivo? É quando tem a forma. Espaço negativo é aquele que não tem nada. Então a predominância do espaço positivo seja uma figura. Seja uma figura tanto de um ser vivo quanto objeto, quanto outras coisas. Entendeu? Isso seria pintura figurativa. Isso aqui é uma paisagem moderna, vamos dizer. Mais contemporânea. Falei que ia ser rápido essa aula aqui, né? É, falo que ia ser rápido. Estamos chegando na metade. Já. É que às vezes você acha que é fácil, mas não é fácil. Pra você é fácil. O que que é fácil? Pintar. Você fala, ah não, vou fazer essa paisagem que é fácil. Qualquer pessoa não pode pegar o pincel, pegar a tinta e pintar numa tela? Bem, a gente pode fazer um teste, gente. Semana que vem quem vai fazer a aula sou eu. Vamos ver, o que que vai sair? Eu posso pegar a tinta, a tela e o pincel e vai sair uma meleca. Olha o Nakamura falando que tem outro quadro. Não, Nakamura, não tem outro quadro não. É esse aqui. Só esse aqui. Não começa não, Nakamura. Eu não vou ficar até as vinte e três, hein? Ó, João Júnior Minha, todas as Almeidas. Seja bem-vindo. Acabou de se tornar inscrito aqui. Se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo à família Ateliê Jaime Trindade. Nome da página do Facebook? É o Jaime Trindade. Jaime Trindade e Arte. Jaime Trindade e Arte. É a página do Face. Eu vou começar a postar lá todas as novidades também, igual eu estou fazendo no Instagram. Instagram também, jaimetrindade.art. Siga-me nas redes sociais. É com o Instagram, você está postando todo dia, né? Quase todo dia. Quase todo dia. O Face a gente ainda está engatinhando no Face. O pessoal estava falando aí também sobre live no Face. Professor, vai te interessar essa live no Face também? Quem falou? Ah, o pessoal estava falando de live no Face. Não agora. Não, eu estou estudando. É? Quem sabe, né? Fiz ali o guarda-chuva com preto mesmo. E a silhueta... Opa! Apaguei com o dedo. A silhueta de uma pessoa ali. Uma pessoinha ali, ó. Mas não precisa se preocupar porque a tira de baixo está muito molhada e o acrílico é assim. Você começa a aplicar uma sobre a outra e começa a ficar essa coisa acinzentada que não chega a lugar nenhum. Aí chega uma hora que você tem que esperar. Robert Franklin. Olha, fazia tempo que o Robert não aparecia aí. Ô, Robert, bem-vindo. O que eu fiz aqui? Ah, esperamos secar. Deixa eu voltar 10 segundos. Eu sei porque os potes estão destapados. E depois o vídeo mostra os potes tapados. Então, esperamos lá secar a tinta acrílica umas 2 horas. Misturei ali azul turquesa com amarelo limão. E faz um verde legal. Junior Santos, bem-vindo. Mais um inscrito aqui. Junior Santos, muito bem-vindo. É um prazer imensurável ter vocês aqui no nosso... Nossa família Ateliê Jaime Trindade. A Lutz quer investir... Anderson. É. É isso aí. Começa assim. É. A Lutz quer investir na carreira dela como artista e como é que ela faz para comprar os DVDs. Só entra lá no site. Só entra na descrição aqui no meu... No meu vídeo tem aqui, ó. Adquira o DVD como pintar em... Como pintar quadros ponto com ponto BR. Tá na descrição desse vídeo. Só clicar. Pessoal, vou dar uma pausa rapidinho aqui. O quadro secou. Vamos voltar nele. Mas nós vamos agora para o Discord. Ver o trabalho do Pessoar. Pessoar. O Antônio Pavani não é membro? Ixi. Eu acho que o Antônio Pavani é membro. Vamos aqui, ó. Só diminuir aqui. Gente, vocês têm que me avisar, tá? Se eu não... O Antônio Pavani é membro. Eu já vou dar o cargo de membro para ele. Só avisa aqui para a gente. Fala, ó. Me coloca aí no Discord, professor. Me dá aí o cargo. Vamos lá. Puxa ele aqui. Oh, o Adriano está jantando. Quero jantar também. Antônio, está me ouvindo? Ixi. O Antônio saiu correndo. Nada. Ele saiu. Deslogou aqui. Bom, Antônio. Volta para conversar com a gente. Vamos ver os quadros da galera aqui, ó. Vamos começar aqui do começo. Vamos lá. Começar da pergunta lá que o Nakamura fez para mim. Ele quer pintar essas duas telas aqui. É um quadro fácil de fazer. Nakamura, a dica que eu tenho para você é, primeiro, risca toda a ponte, a linha do horizonte de preto. Espera secar. Vem pintando. Risca com um acrílico, tá? Preto. Depois você vem pintando com óleo, bem diluído, laranja, laranja de cádmio, amarelo de cádmio, branco, terra de siena natural no céu, aqui terra de siena natural e aqui terra de siena queimada. No preto você usa azul da Prússia com azul da Prússia com alisarinha ou carmim, tá? Para o preto. Para fazer essas linhas com régua, você usa um pincel bem fininho e régua para fazer esses quadros, para fazer essas linhas aqui, tá? Um pincel bem fininho e chanfrado, de preferência. Eu não posso te ajudar mais que isso porque eu não tenho um produto na mão, mas é a dica que eu posso te dar aqui, tá? As cores são essas que eu te falei. Ah, Lúcio, sou homem. Ô, Lúcio. Então. Desculpa. É que às vezes o nome é... Parece meio unissex, né? É, não tem... Então dá para... Não tem gênero, né? E o rio, Jaime? O que que tem o rio? Ele tá perguntando. E o rio? Como é que ele faz? Ué, o rio não é um reflexo do céu? O rio é um reflexo do céu. Só seguir as cores que você fez no céu embaixo. Segue as cores lá na camoura. É, tá... Tá ficando muito... É. Deixa eu ver de novo aqui, vai. Ó, o rio é o quê? Não é as cores que estão em cima? Então. Só vai dar uma escurecidinha, né? É, são essas cores aqui. Isso. Bora lá. Oxe, eu entrei no... No... Discord errado aqui. Bora, cadê a galera que estava aqui? Queria falar comigo, pô. É? Ô, Jair, você não cola. Vamos, gente, conversar aqui no Discord. Vamos lá. Graça Matos... Graça Matos está no... Fátima Cândida. Boa noite. Jair... Jair Bêbado. Ô, Jair Bêbado aí. Eu não sei quem é. Nossa, Jair Bêbado é das antigas. Lá do Pança. Sério? Do canal do Pança. Ô, boa noite, Jair. Ô, Jair, seja bem-vindo, cara. Das antigas, hein, meu? Sumiu. Ah, boa noite. É... Porra, o Jair aí, meu? Que legal. A Graça está no Discord? Cadê o pessoal, gente? Amigos, pintei essa na madeira. Acho que ficou legal, primário. Aro, Jefferson. Foi um teste, não repare os erros. Aro. Aro. Eu só vou comentar de quem estiver aí, tá? O Emerson. O Emerson? O Emerson? O Emerson fez isso aqui. Eu não sei. Não sei se está no Discord. Acho que a Graça estava assistindo. Está assistindo, Graça? A Graça está assistindo, eu tenho certeza. Oi. Tá, e ela aí está falando no... É. Graça, você quer só mostrar ou você quer que... Que comente a sua tela. Que comente alguma coisa da sua tela? Só quer mostrar? Se quiser, a gente só mostra. Não tem problema. Ah, ela está querendo... Ela falou assim que esse quadro é uma encomenda. É um outro quadro aí também, ó. Que ela pediu para ver. Tá. Se você tem como ajudar. O tom de pele, parece. Carol Mousse está pintando inteira. Está ficando muito legal. Muito bacana, viu, Carol? Também gostei. Isso é figurativo. Para quem perguntou o que é figurativo, isso é figurativo. Bem bacana. As pinturas inteiras. A Tânia já tinha mostrado esse quadro, não já? A Tânia? Ixi, eu não sei. Eu acho que sim. Esse não é novo? Não. Acho que esse é novo. Eu acho que a Tânia já tinha mostrado na aula passada. Tânia, está por aí? Oi, gente. Vamos entrar aqui e conversar com a gente. Acrílica cor fixe tem brilho, sim. É bem brilhante. Anderson Luiz Ribeiro. Ficou muito bom. Hoje eu acordei com a ideia na cabeça e não consegui enquanto não fiz. É baseado em uma obra do pintor americano que se inspirou em Van Gogh. Não vou lá ainda. Ah, tá. Juro pro Deus que eu não tinha visto essa vaca. Tem uma vaca aqui, ó. Que louco. É, olha lá. Que legal. Verdade. Que louco. Também olhei duas vezes. É uma técnica empastada. Que legal. Mas ficou bacana, cara. Super bacana. Ficou muito legal. Bem criativo, né? É isso aí. É isso aí. O legal de a gente trocar essa ideia e ter esse encontro toda quinta-feira é que os alunos começam a se soltar mais e perder o medo. Que o grande problema do artista é o medo. Ficou muito legal. Ah, né? Medo de... Ai, como é que eu vou fazer isso? Não. Pode ser. Deixa eu ver. Cadê o... O Estevão Luiz tá aí? Vê se o Estevão Luiz tá aí. Não. O pessoal tá... Então, ó... Tá e não tá, né? É. Muito bom o trabalho do Estevão. Tá um pouco durinho lá as montanhas no fundo. Vou fazer a análise rapidinho e depois ele assiste, tá? Valeu, Jair. Pô, você mora aí, cara. Mora aqui, ó. Coração. É. Pô, Jair das antigas, pô. Então, as montanhas ficaram um pouco contornadas demais. Eu acho que quando tá em segundo plano, você pode suavizar um pouco mais os contornos. O céu tá muito bem feito. As nuvens muito bem feitas. A vegetação tá bacana. Tem aquele degradêzinho, assim, de vivo e um pouco mais diluído. Acho que tem que treinar um pouco mais essa coisa dos galhinhos, das árvores, pra não ficar desenhado. Evita pintar o galho. Você tem que soltar a mão e soltar o galho. Igual algumas videoaulas que eu faço aqui. Mas, no geral, o quadro tá muito bom. Muito bacana. O caminho tá legal. Tá um quadro equilibrado. Se você analisar a proporção áurea, o número de ouro. Esse quadro tá seguindo as regras de ouro. Tá muito bacana. O Anderson Luiz, que mostrou isso aqui semana passada, ficou top demais. Anderson, vou falar um negócio pra você, meu querido. Eu entrei no seu Facebook lá, gostei muito do que vi, viu? É, bem bacana. Você tá de parabéns. Pelas dificuldades que você já comentou com a gente, que você tem, você tá indo pelo caminho muito legal. Esse azul, ele destacou demais essas cores que estão aí, cara. Esse vermelho, esse amarelo. Deu um contraste muito legal. Muito bacana. Gostei demais. É, vamos analisar aqui. Graça Matos. Jaime, essa é uma encomenda que você poderia me dizer que cores usam nesta pintura? Principalmente pele? Ai. É difícil, né? Deixa eu abrir aqui. Falar, assim, né? A gente faz o que pode, né? Bora lá. Tentamos. Graça. Bom, cor de pele, eu costumo fazer a base pra cor de pele laranja, amarelo ocre e branco. Fez uma base. Aí é uma base geral. Claro que tem peles mais rosadas, peles mais amareladas, peles mais acinzentadas e tem peles até puxadas pro roxo. Se você analisar, aqui tem um pouquinho de uma pele puxada pro roxo. Aqui é uma pele puxada mais pro amarelo, aqui é uma pele puxada pro vermelho. Então eu faço uma cor base e da cor base eu vou diluindo em outras peles. No meu canal tem como fazer cor de tom de pele clara. Então eu tenho um vídeo lá que explica o que faz o tom de pele. Através daquele vídeo você vai conseguir destrinchar mais pra esse tom de pele, entendeu? Então se você entrar na lista de vídeos do meu canal, você coloca lá. Vou fazer aqui pra você rapidinho. Vou mostrar aqui se o computador ajudar, né? Pessoal, pra quem tem dúvida como entrar no meu canal e procurar os vídeos, tem que ser a dica. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, esse canal não existe. Legal. Valpires, estou amando a live e já pintei com uma aluna... Uma... Uma... Uma aluna. Já pintou, acho que esse é quadro. Muito parecido, eu acho. Levou muito tempo pra secar. É, se for óleo, sim. Então você vai clicar em vídeos. Tá aqui. Para saber por as cores. E tem todos os vídeos do canal. Você... Qualquer canal que você for entrar no YouTube é assim, tá, pessoal? Aí você vai em aqui, ó, na lupinha, procurar. Aí eu coloco pele. Escrevei pelo. Ah, boa noite, Alda. Apareceu. Beleza, querida. Ah, boa noite, Galê. Bom descanso pra você, meu bem. Boa noite. Fica com Deus. Quem? O Galeano tá indo dormir. Beleza, Galê. Valeu, cara. Obrigado pela... Obrigado por você se tornar membro de novo. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Pessoal, é o seguinte. Então você vai aqui no meu canal, na lupinha, se inscreve lá, pele. E tem aqui, ó, os... Alguns vídeos que eu faço de rosto, o Hulk e tal. É, não sei porque tem outras coisas aqui, mas enfim. Os principais são esses aqui. Como pintar pele negra e como pintar pele escura. Então aqui eu dou uma dica de como fazer a mistura do... Da pele. Você pega a foto, põe um... Põe um vidro em cima. No caso, nesse caso, né? Você pode pegar uma outra foto e pintar por cima da foto, se você puder estragar ela. E vai achando o tom conforme você precisa ali. Então, você vai fazendo a mistura. Isso aqui tem diversas misturas. Não existe um tom de pele. Existe, meu, milhares de tons de pele. Por exemplo, esse aqui, ele é puxado para o roxo. Ele tem um pouquinho de alizarim, sei lá, um carmin na mistura. Ele puxa... Mas é um tom mais frio. Tem as áreas mais quentes aqui. E aqui uma área fria. Então assim, através dessa dica aqui, você consegue... Depois, ir mapeando os tons de pele para você fazer qualquer pintura de rosto. O importante é começar. Essa aqui, como a pintura é antiga, e a pintura antiga é invernizada e o verniz é amarelo com o tempo. Então, todas as pinturas antigas vão ter essa tonalidade puxada para o laranja. Na verdade, parece até com uma goma laca. Que é um amarelado do tempo, entendeu? Tá vendo? O tecido da mesa é amarelado. Tudo é amarelado. Até o verde. Às vezes, nem é verde. Às vezes, foi pintado originalmente azul e ficou verde porque amarelou. Tá? Pelo tempo, né? Quais cores usar aqui? Quase tudo aqui é um quadro puxado para o terra. Então, terra de cena natural é a cor predominante desse quadro. Terra de cena natural, terra de cena queimada. Cores quentes e verde. Nesse caso aqui, um verde musgo, que você pode misturar um verde inglês com terra de cena natural. Bom, espero que tenha ajudado essa dica. Não posso me alongar muito o tempo. Sim, diz isso. O que quer dizer? Quando for pintar, eu vou usar só o branco. Ah, é? Vai? Então, você já pega uma tela em branco, já assina e pronto. Já assina. Faz um pontinho nela. Dá pra fazer o contorno. Certo. Vamos aqui, ó. Ó, Elite Games, manda um salve pra mim. Salve, Elite Games. Salve, Elite Games. O Jair disse que o Galiano é top. O Galiano é top. Ah, ô Mara, o Jair... É. Ele deve estar com saudade. É... Oi! Faz um pra ele aí. Faz aí, faz aí. Salve! Salve, Jair. Salve, Jair. Salve! Só pra ele não esquecer, né? É. O Marcos, esse é original. E o... Que é do Marcos. E o Edmar fez essa releitura. Que eu vou te falar, viu? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Claro que... É... Não consigo ver a foto legalzinha da revista ali e tal. Eu não sei se ela tá cortada aqui certinho. Se tá cortado aqui. Se o original ali... Ele tem mais espaço. Mas o Marcos fez um... O Edmar fez um enquadramento um pouquinho diferente aqui. Deixou no centrinho, bonitinho. As cores... Ele seguiu as cores certinho. Só tem... Aquela coisa da pincelada, né? Óbvio que você não vai... O artista original é profissional. Tem a pincelada segura, precisa. E você, quando tá fazendo uma releitura, você... E tá aprendendo... Fica um pouquinho travado, né? Fica um pouquinho travado. Mas assim, no geral não tem o que falar aqui. O quadro tá muito bacana. Tá demais. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. Esse é o original e esse aqui é o que ele fez na releitura. Com as nossas dicas aqui no futuro, ele vai se aprimorar cada vez mais. Com certeza. Não tem nem o que falar aqui. A sombra tá certa, as cores estão certas. Só a pincelada das folhas mesmo que tinha que tá mais solta, mais segura. Mas isso aí você aprende com o tempo. Não adianta eu falar. Com certeza. Ok? Ó, Carinha Félix. Boa noite, gente. Boa noite. A Maria das Graças tá falando. Jaime, você conseguiu me dizer se é óleo ou acrílica? Ixi, hein? Dá pra saber se é óleo ou acrílica? Não, né? O quê? Aquele quadro lá? É. É óleo? Eu acredito que seja óleo. Óbvio que é óleo. Sandro, tchau, Jaime. Boa noite. Tchau, Sandro. Tchau, Sandro. Não descanso. É, o Jair adorou. Diz que você matou a saudade dele. Cara, esse tipo de trabalho, como é... Que eu acredito que é um trabalho mais antigo. Não sei, a época. Tá com cara de 1800 ou alguma coisa. É, bem antigo. Ou início do século 1900, alguma coisa. É óleo, tá? A tinta acrílica é mais nova. E aqui o Edmar também tá fazendo uma leitura do nosso trabalho aqui. E assim estiver pronto, você manda pra gente aqui que a gente faz uma análise bem rápida. Mas você tá indo pro caminho muito legal. Muito bacana. Tá, e quem quiser conversar aqui comigo agora, o Antônio Pavani tá aqui, ó. Deixa eu ver se... Antônio? Ah, o Antônio? Você tá com o microfone cortado aí, Antônio? Quiser conversar com a gente? Só desmutar o microfone e conversar com a nós aí, cara. Tá nós. Vamos lá, voltar pra nossa aula. E se você quiser... É... Mutar a live, escutar a gente aqui. Ou muta... É. A gente aqui. Pessoal, eu não tinha verde, lembra que eu falei? Não tenho verde. Misturei azul. Turquesa com amarelo e branco. Consegue um verde, quase um verde esmeralda, tá? Olha lá. Olha que cor bonita de verde. Um verde bonito. Nossa, mesmo. Lembrando que embaixo tá bem sequinho. Eu não estou pintando por cima. Estou dando mais alguns detalhes em cima, tá, pessoal? Certo? É isso aí, Edmar. É isso aí, cara. Você vai... Ô, você tá... Você tem um talento incrível. Você vai conseguir chegar lá, sim. Com certeza. Ó, o Lundes Arts disse... Mandei mensagem pra você no Facebook e você me respondeu imediato. Muito obrigado pela humildade e dedicação às pessoas que adoram seus trabalhos e ensinamento. Obrigado. Obrigado a vocês. Você teve sorte, cara, porque normalmente eu não respondo, não, porque eu tenho preguiça de escrever. Ele tem preguicinha. E... Porque, assim, ó, quando eu vejo o Facebook pelo celular, eu tenho uns dedinhos gordos e eu vou digitar, eu digito tudo errado e... Enfim. Outro dia eu digitei pra uma menina, assim, uma mulher, assim, ó, estou na rua. Ela... Aí saiu, eu estou na sua. Foi, aí ficou feia por causa dele. A Maria tá falando, obrigada, dupla, me ajudaram muito. Ah, obrigada a você. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? É o que o professor mais gosta de fazer, gente. Nossa, é fazer... É o que ele tá fazendo, é o que ele mais ama, sabe? É dar dica, poder ensinar a vocês. Isso aí é verdade, é do fundo do coração mesmo. Isso aí vocês podem ter certeza. Eu tenho preguiça, eu não digito nada, não. O Adriano vive mandando mensagem pra mim. Não, senhor, Adriano, é que tá. O Adriano manda cinco mensagens pra mim por dia, eu respondo uma. É que ele é fã, né? Então, o Adriano não conta. O que você fizer ali, tá bom. Você manda um ok pra ele, tá de boa, né, Adriano? Samuel Gomes. O senhor pode me falar um lugar aonde tenha todas as tintas, porque eu não estou encontrando várias delas. Ah, Samuel. Deixa eu ver se tem aqui. É, manda um site pra ele. O Samuel é o de 13 aninhos, né, Samuel? Não precisa chamar a gente de senhor, não, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não envelhece a Mara, não. Não envelhece a gente, não. Pelo amor de Deus. Ó, compra nesse site aqui, ó. Esse site é muito bom, Samuel. Grafite, se esse site um dia falir e não pagar ninguém. Nossa, nós estamos amastados. Olha só, você vai, por exemplo, você vai aqui, ó, em tintas e pincéis, tinta acrílica, tinta óleo. Você vai aqui em tinta óleo, clica. O preço delas aqui, ó. Não pode não, Nakamura. O que que eu nakamura quer? Tá falando que pode chamar você de senhor. Não pode não. Ó, 4,85, 20 ml de tinta óleo Corfix. Eu aconselho comprar Corfix, tá, pessoal? Eu não... Depois, se não puder, comprar Corfix. E a Corfix, inclusive, é mais barata que a Gato Preto, tá? É verdade. E a qualidade da Corfix, eu acho melhor. É muito boa. E eu, se eu pudesse, comprava as importadas, mas é bem carinha, ó. A PBL é 22 reais, ó. É. Tá? Então, assim, esse é o site que eu indico. Ó, a Grafite podia te patrocinar, hein? Você vive fazendo propaganda. Mandei o link aí na descrição, aí, ó. Ô, Grafite, patrocina nós aí. Caramba. Ah, o Edmar compra aqui, ó. Eu já comprei até cavalete aqui, eu comprei. A gente comprou muita coisa. Acho que seis cavaletes aqui. Deixa eu ver se tem cavalete aqui ainda. Além de comprar, a gente ainda faz propaganda ainda. Cavaletes... Oi, meu querido. O cavalete é quanto? Vamos ver. Assim, comprou aí a quanto? Eu comprei esse... Vamos ver. Vamos ver. Quanto que tá o cavalete agora? Na época a gente pagou... Eu comprei, eu comprou a 50 reais. Tô louco. Mas é um... Tá barato. Que cavalete que é? Aqueles amarelinhos que abrem três pernas, né? Então, o cavalete que eu comprei foi esse aqui, ó. 12,221. Na época eu paguei 450. Ou esse aqui, ó. 12,332. Eu compro esses... Meus cavaletes aqui é um pouco mais profissional pros alunos, porque o cavalete tem que ficar firminho. Isso. Como a gente usa tela grande, ele não pode ficar balançando. Esses cavaletes de três pé simples, igual esse aqui, ó. Tenho esses aqui também. Só que ele não aguenta muito, entendeu? Esse cavalete não aguenta muito. É, pior que o meu balançamento. Então, aí você fica pintando e fica balançando. Ah, isso irrita, não irrita, Nakamura? Irrita, sim. Irrita. O meu cunhado deu uma queda, lascou o meu quadro. Aí, aí. Tá vendo? Se você tivesse um desse aqui, ó, bonzão, não ia acontecer isso. Mas é assim, a gente... Então, hoje tá esgotado esses cavaletes, mas... É, nem tenho. É, mas tinta e pincel tem de monte. Tem, compra lá o Samuel. Voltando pra tela aqui, pessoal. Tudo que eu... Lembra que é um piso molhado, a pessoa tá com guarda-chuva, então ela tem reflexo no chão. Então a gente tá colocando algumas iluminações ali em cima e começa a repetir o reflexo no chão aqui. Tem uma pessoa com guarda-chuva ali no meio, ainda não parece, mas tem. Mas vai aparecer. Edmar, eu usei um cavalete... Na verdade, eram umas madeiras que eu chumbei na parede, já fiz muito disso. Vixe, é, com certeza. Vixe, a gente já fez de tudo, já. Antônio Pavani, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou ensinar agora, rapidinho, pessoal. Vou ensinar o nosso colega Antônio Pavani. A mandar aqui a foto. Ó, você vai aqui. Tem o canal geral de textos e o canal de membros. Aí no canal de membros, tem essa aba aqui. Isso eu tô falando pelo... Pelo... Pelo computador. Então, deixa eu achar uma foto aqui. Uma foto do trabalho meu aqui. Não. Pode ser. Pronto. Aí eu vou no meu computador. E pego uma foto, ó. Tá no meu computador aqui, ó. Peguei uma foto aqui do trabalho meu. E arrasto... Até... Aqui. E... Coloca em enviar. Pronto. Foi. É isso. É assim. É bem fácil. Se você tiver no celular, você clica no maisinho aqui. O maisinho, ele vai pedir a pasta que você quer, onde está a foto, tá? E é assim que funciona pra mandar a foto aqui. É facinho. É facinho. Aí, a Ed voltou. É nóis. Bora lá, pra videoaula. Esse quadro é o que tu vai enviar pra mim? Eu não vou nem responder. Leonardo, eu não trabalho com Acrilex. Vamos ver, né, Nakamura. Eu não vou responder essa pergunta. Você sabe um dia que a Acrilex queira me patrocinar. Eu aprenda a mexer com a Acrilex. É. Mas hoje eu não trabalho com Acrilex, tá? E tem coisas que... Não vai. Ô, Jaime. Eu tô querendo, tipo, mudar pra Acofix aos poucos, sabe? Aí, tipo, a maioria das minhas tintas era Acrilex. Certo. Aí, tipo, assim, se eu misturar Acrilex com Acofix, vai ficar meio diferente, né? Não, não tem problema. Só que tem... Por exemplo, o marrom Van Dyck da Acofix é diferente do marrom Van Dyck da Acrilex. Então, tem cores que o nome é o mesmo, mas a cor é outra. Ah, sim. Vou tentar mudar não. A Ed falou que refez o rosto do retrato. Sim. E na semana que vem ela te mostra. Beleza. Beleza, Ed. Então, aplicando um pouco mais de verde, porque esse quadro tem uma predominância de verde. Na maioria das vezes não tem. Tá? E, pessoal, se você gostou desse estilo de pintura aqui, me dá um feedback. Que a gente traz mais quadros desse aí. Não na próxima, mas em outras aulas, tá? Quem quiser mais quadros assim, mais decorativos, mais fáceis, mais simples. Só avisa aí. Isso aí. Rita Cecília. Olá. Saludos desde a Costa Rica. Saludos. Caramba. Isso aí, Rita. Tá sendo assistido lá na Costa Rica, meu. Legal, hein? Pô, bacana. Caramba. Isso aí. Beijos, Rita. Mas, lembrando, pessoal, pra você se tornar membro, antes de falar dos membros, sobre a pintura. Árvore não engorda quanto mais sobe. Então, você vai fazer o tronco, ele vai afinando, inclusive os galhinhozinhos, tá? Então, não faça tronco fino com galho grosso. Pessoal, se você quer acompanhar nossas lives e ainda não está inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho que você vai ser avisado toda vez. Esperamos que o YouTube te avise toda vez que a gente abrir live. E se você quiser ajudar esse canal a crescer, faça como a galera aí que se tornou membro hoje. É só clicar em seja membro e ter acesso exclusivo a nossos canais exclusivos de membros no nosso Discord. Isso aí. Quem está querendo Marina? Professor Edmar, pinta Marina? Comprar aí. Pinta. Só pedi que a gente pinta. Sim, senhor. Seria um sonho se pintasse aquela que mandei. Ai, ai, ai. Aquela complicadinha? Aquela de rosto? Só sobre encomenda. Um quadro daquele lá para mim pintar seis dias de trabalho. Ou mais, né, professor? Sim, senhor. Muito complexo, né? É muito complexo. E, ó, eu não quero te desanimar, não, mas ali vai dar trabalho, hein? É. Espero que você tenha cobrado bem, Marina. É. Muito bem. Não é quadro para 500 reais, não. De jeito nenhum. É, aquele lá que realmente ela não tem... Caroline, depende. Eu tenho um monte, né? Ah, peraí. Semana passada eu não mostrei, eu vou mostrar essa aqui. Só um minutinho. É ok, professor. É... Vamos limitar. Ah, que bacana. Aí sim, hein? Rapidinho, pessoal. Vale a pena aqui. Muito, vale muito a pena, gente. Terminou. Nosso quadro está terminando. É, Edir. É, Edir. Edir é alguma coisa. Edir doou 2 reais pelo superchat. Obrigado, Edir. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo, Edir. Que bacana. Ah, o Silene aqui, ó. Olá, Silene. Cheguei, estou com um pouquinho sumida. Mas estou sempre ligado nas lives. Pô, muito bem-vinda. A live está quase no final, mas dá tempo de pegar bastante coisa aí. Ah, sim, com certeza. E depois você assiste, né? É, porque tem o quadro aqui ainda. É, depois dá para assistir de novo. O Wilson, não sei como se chama esse tipo de pintura, cara. É moderno. Sei lá. Não sei. Não sei. Tem coisas que... Como é um pintor contemporâneo. Ele está vivo e está pintando muito lá na Rússia. Então, não sei qual que é o estilo, entendeu? Tem... Daqui a uns 30, 40 anos, talvez alguém dê nome para esses tipos de pintura. Para o estilo da minha pintura, para o estilo da pintura dele. Mas, por enquanto, não tem nome. Tem um segundo quadro ainda hoje, né, Javi? Antônio? Não começa não, hein, Nakamura. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, o quadro da minha amiga, mas antes... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Antes, deixa eu ver aqui, Rita. Rita. Vamos lá, editora. Eu vou dar a editora aqui, onde eu compro o livro. Tudo bonito. Gente, Rita Barreto. É assim, ó. Eu tenho uma amiga. Vou contar um pouco da história de como eu comecei a pintar índios. Eu pinto índios desde 2000. Aí, logo por 2003, 2004, eu conheci uma amiga no fotoblog do UOL. Verdade, sim. Que era a Rita Barreto. Ela estava passando por um momento difícil da carreira dela, da vida pessoal dela. Isso. E ela estava fazendo aulas de fotografia e ela começou a fotografar os índios na aldeia dos cuicuros. E ela viu o meu trabalho, mandou umas fotos para mim fazer. Eu repintei uns quadros dela e tal. Pô, a gente virou muito amigo e ela é sensacional. A maioria dos índios que você vê no Google são fotos do trabalho dela. Ela é uma amiga querida minha. Então, ela fez um negócio aqui. Deixa eu mudar aqui. A Rita é top. Rita Barreto. Rita Barreto. Ela é top, gente. Vamos lá. Ela tem um cilívio aqui, ó. Muito lindo. Está invertido para vocês, mas é cuicuros. Está invertido porque eu inverto a tela para poder olhar para o lado de onde está a pintura, tá? Mas está espelhado. Mas é cuicuros, tá? Maravilhoso. É um livro que tem várias imagens aqui do trabalho, ó. Nossa, a Rita é demais, gente. Ela capta, assim... É uma sensibilidade muito grande. E é através das fotos dos trabalhos dela que eu me inspiro para fazer muita coisa aqui. E eu queria estar indicando, inclusive, o site. Se você quiser até estar pensando em comprar um livro desse aqui, ó. Vou postar aonde compra o trabalho dela. E quando comprar, se tiver oportunidade, fala que ficou sabendo daqui, ó. Um livro fantástico. E depois pesquisa aí na internet. Rita Barreto. Fotógrafa. Ela é maravilhosa, gente. E esse livro aqui a gente ajudou. O meu nome, inclusive, está no finalzinho aqui. Muito bacana, né? Todas as pessoas que ajudaram na... Porque isso aqui foi uma vaquinha online que a gente fez. Todas as pessoas que... Deixa eu ver onde está meu nome. Está aqui, ó. Já é em trindade, não vai dar para ver. Mas está aqui, ó. Meu nome está aqui. Então, todas as pessoas que ajudaram a... A contribuir com esse livro. Ela deu os créditos aqui na... No finalzinho da... No finalzinho da... No finalzinho da... Tá? Quem quiser, o site está aí. Gente, ó. Mas entra aí que vale muito a pena. Rita é... Depois entra em contato com ela. O Facebook dela é Rita Barreto. É facinho de achar ela. Ela é super acessível. Ela está sempre fazendo caravanas para o... Para o Pantanal. Para o Pantanal, para o tal. Nossa. O meu sonho é fazer essas caravanas fotográficas. Ups, nem fala. É safário fotográfico, sabe? Essa coisa assim. Se a gente sumir, gente, você já sabe que aqui nós fomos para o Pantanal. Eita. Ó, a Adriana já jantou. Maravilha, hein? Pessoal, secou a tinta. Aquela tinta que estava ali embaixo. A gente aplicou aquele verdinho, aquele amarelo por cima. A gente dá mais alguns detalhes no tronco. E desenhamos um pouco mais a pessoa do meio. A pessoinha ali. É, Anderson. A maioria das que está no Pinterest também. Você coloca lá. Índios. Muita coisa lá da Rita Barreto. Nossa, a Rita é... O trabalho dela é maravilhoso, gente. Ela é maravilhosa. Por isso que eu... E outra, essa coisa... Lembrando que essa coisa de pintar foto para virar uma obra sua, ter exclusividade, é legal você ter o direito de imagem, né? Então, assim, ela me cede o direito de imagem dos trabalhos dela. Inclusive, ela falou que vai para o Chavantes agora, vai tirar fotos novas dos Chavantes e vai mandar para mim, para mim fazer novos quadros. Que bacana. Porque o fotógrafo, o direito de imagem é do fotógrafo, né? Então, para não ter problema com outros fotógrafos, eu prefiro só usar fotos inspiradas no trabalho dela. Vermelho e fluorescente. Vamos aplicar mais alguns detalhes ali com o vermelho e fluorescente. Em alguns cantinhos ali. Inclusive, a gente tem os nossos amigos lá do Imbu, que são os coicuros também. Não, lá eles não são coicuros. Não? Não. Ah, são os calapalos. São calapalos. É verdade. Nós temos amigos índios também. Nossa, eles são maravilhosos, os calapalos. Gente, confundi, gente. Desculpa. Pintar através de quadros inspirados do Pinterest não tem problema. O problema é quando a coisa fica profissional demais. É. Imagina se você começa a ganhar muito dinheiro pintando coisas que você tirou do Pinterest, e aquela pessoa do Pinterest vai querer te cobrar alguma coisa depois, no futuro. Eu, como não estou nem na fase do muito dinheiro, estou de boa. Beijo, Penha. Headley. Olha o Headley aí, meu. Oxe, mas Headley, você apareceu, Headley? Estava... Estava sumindo. Viajando. Até, Penha. Beijocas, minha linda. Assiste a live depois, Penha. Por favor. Termina de assistir a live aí. É, termina de assistir a live. Beijos. Fica com Deus também. Coloquei um vermelhinho no tronco, porque o tronco tem uma pegada mais vermelha. E já vamos fazer uns detalhes ali no guarda-chuva. É. O chão, na verdade, é um reflexo do que está em cima, com pinceladas sempre horizontais, tá? Estão gostando do quadro? É um quadro simples, pessoal. Esperamos secar mais um pouquinho, tá? A tela, porque ela estava já começando a se misturar demais as cores. E agora, depois que ela secou de novo pela segunda vez, a gente dá mais alguns detalhes e começa a jogar mais cor. É, Headley, acho que está corrido mesmo, hein? Ah, estou esquecendo das lives. Ah, que bonito, né? Pode deixar que a gente te lembra, viu? Ô, a Maria está amando, a Helena falou. Ah, que legal, Maria. Ô, coitado do Headley. Vou lembrar você, Headley, pode deixar. Logo, logo, a gente consegue, se tudo der certo, uma câmera 4K. É isso aí. E aí vocês vão ver com detalhes cada pincelada, cada cantinho das telas aqui. Vai ficar melhor ainda, né, professor? Que a minha intenção é deixar o negócio mais profissional possível, tá? Gente, eu vou deixar na aba de texto dos membros a foto desse quadro aqui, se vocês quiserem usar como modelo, tá bom? É, então, Anderson. Também não estou ganhando muito dinheiro. Eu ganhei o suficiente, graças a Deus, mas muito... Quem der, hein? É, então, às vezes você faz uma pintura vertical com pinceladas horizontais. Então, com as pinceladas horizontais você faz algo vertical. Você não faz de cima para baixo, a não ser que seja um reflexo de uma árvore. O Adriano está desde o início aí. Tá, já jantou já com a gente, é isso aí. O miojo. O miojo. Jantou quem, Adriano? Fala aí, o que você jantou? Foi miojo não, né? O molho shoyu. É acrílica, Wilson. Wilson! Robert Franklin, Jaime, esta referência é de Afremov? É, é isso mesmo. É, é dele mesmo. É dele mesmo. Eu até mostrei aqui as pinturas dele e eu vou fazer vários quadros dele ainda, porque você vai... Ó, sacanagem, sabe o que é uma sacanagem? Eu asso assim, ó. Eu asso. Eu asso. Eu asso. Tá assando o quê aí, Anderson? Eu asso o frango assim, ó. Ó, veja bem. É... Você vai no Mercado Livre e coloca lá, quadros decorativos, aparece um monte de impressão do quadro desse homem. É. Quer dizer que esse homem tá perdendo dinheiro, porque estão copiando os quadros dele, colocando lá a impressão e pronto. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma releitura. O meu quadro tá completamente diferente do dele, né? Se você analisar depois, achar a referência dele. Ah, o original. O original tá bem solto. O meu tô... Enfim, eu só usei ele só como referência mesmo. Não tô fazendo uma cópia. Mas, a gente tem que dar um nome... Inclusive, eu mostrei os trabalhos dele aqui agora há pouco. Fala assim, nós estamos utilizando o trabalho dele como referência. Tem que dar um nome ao artista original, entendeu? Tem que dar crédito ao artista. Tá. Ah, Strogonoff. Hum. Ó, Adriano quer falar no Discord. Tenho certeza. Fala, Adriano. Vamos lá falar no Discord. A Lena. Oi, Jaime. Estou em Portugal. Adoro seus quadros. Obrigada pelas aulas. Obrigada a você, Lena, por nos assistir. Obrigado mesmo. Pinceladas horizontais. E aí, Adriano? E aí, o gerador? Tudo bom? E aí, miojo? Adriano, quem não sabe, Adriano é japonês, né? Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Beleza. Então tá bom. Já jantou, né? Já tá a barriguinha cheia, então já tá feliz, né? É. Não, Maria, esse quadro não tem... Andei um pouquinho desse Strogonoff. Não tem linha do horizonte. Por quê? Porque não é uma paisagem, propriamente dita. Então, assim, a linha do horizonte aí está imaginária. Isso. Tem bastante gente lá do Portugal. Tem. Pessoal, pra quem não é membro e quiser ajudar o canal, é só clicar em Seja Membro que você tem acesso exclusivo ao nosso Discord aí, ó. O Adriano não é membro, mas a gente puxou ele aí porque ele é... Nosso amigo. Nosso amigo, não é não, Adriano? Sim. Tem que pagar depois, hein, Adriano? É, isso aí. Isso aí, Jefferson. Me ajuda aí, velho. Ele vai pagar, pode deixar. Tem um monte de coisa aqui pra montar, computador. Tem um monte de coisa pra fazer. É, mas a gente paga com trabalho. É, eu já... Te ajudou com muita coisa. É, pô. Mas vai virar membro. Com certeza. Pode mara. É isso aí. Vai começar a pintar também? Logo, logo você vai ver aí os quadros. O original não tem essas pinceladinhas que eu tô dando aí das árvores. Eu quis colocar essas pinceladinhas pra mostrar meio que vegetação. E com o tempo a gente vai adquirindo nossa própria identidade da pintura. Mesmo que você esteja copiando ou fazendo uma releitura de alguém, com o tempo, você começa a pôr a sua característica, a sua identidade na pintura. Por isso que um exercício de releitura de cópia é muito bom pra quem tá aprendendo. Inclusive pra mim também. Eu estou sempre aprendendo. Com certeza. Ele já deu seu toque na tela. Eu vou contratar o Jefferson Nakamura como meu agente aqui, cara. Com certeza. Cola qualquer um lá e ele já fala assim. Já vira membro, cara. Tá louco? Não sei o quê. A Lenin já virou membro por causa do Naka hoje. É, pô. É verdade. Verdade. Tipo, se eu tivesse, se eu fosse tipo assim, tem umas três pessoas, eu acho, de Portugal. Eu sei que Portugal é muito grande, mas se eu tivesse gente aqui perto de mim, entendeu? Assim, que fosse iniciar também, seria muito legal, cara. Eu ia fazer de tudo pra juntar umas três pessoas pra começar a pintar. É legal mesmo. É muito bacana, com certeza. Super legal. Ah, é acrílico ou óleo? É acrílico, tá? Esse quadro é acrílico. Quadros assim, coloridos, mais modernos, técnica moderna, acrílico. E sempre que tiver esses potinhos aqui embaixo, ó, é acrílico, tá? É, esse quadro. Porque aqui no Brasil não vende tinta óleo em pote assim, só tintas importadas. Nacionais não tem pote assim. Ah, eu não sabia que tinha óleo assim também. Tem óleo em pote. Ah, eu não sabia. Então, o pessoal que faz esse trabalho de espatulado no óleo, compra uns pote enormes. Só que lá, fora do Brasil, é um pouco mais fácil de adquirir, né? Um pote desse em óleo seria custar uns 200 reais. Nossa, caramba. Quem tá recebendo mensagem aí no Discord? É você, né, Adriano? Eu não. Graças a Deus. Alguém tá enchendo o saco aí. Não, não. O pessoal não tá. Por favor. O pessoal tá meio... Bem, é assim, ó. O pessoal vai lá, entra no Discord, fica todo mundo aqui no cantinho, bem quietinho, não conversa com a gente. O Di Albuquerque voltou. Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo o Carlinhos, tô vendo o Biscoito, mas o Biscoito tá jogando, né? Biscoito não conta. Biscoito tá jogando lá com... Biscoito não conta. Pergunta aqui, esse Di Albuquerque aqui é do sul? É do sul do Brasil? Quem? Di Albuquerque. Di Albuquerque, né? No chat. Olha só, fazendo o reflexo do que tá em cima e embaixo, porque é um dia chuvoso e tal. Iluminamos também o personagem ali. No original não tem essas iluminações, eu que coloquei. Todo mundo jantando e nós aqui não fome. Tô morrendo de fome. Eu vou comer aquela gororoba que eu fiz lá com pão depois. Eu vou jantar depois das 23 horas, quando terminar a outra live. Olha a cara dele. O Jefferson vai jantar depois, quando terminar a outra live. Ah, tá. Você vai assistir live de quem depois? É, vai assistir live de quem? É. A próxima tela tu aí. Pessoal, está pronto o nosso quadro, nossa videoaula. Mostrar a fotinha dele aqui pronto. Olha só. Muito show. Ficou bacana. Olha só as pinceladas. Pra quem tem dúvida de como é as pinceladas. Bem solta, né? Bem solta, bem empastada. Super bacana. Eu não me fiquei preso às técnicas acadêmicas. Deixei uma coisa mais solta. Por quê? Pra incentivar vocês. Se eu fosse pintar uma técnica mais acadêmica, essa árvore ficaria mais reta. Os galhos ficariam bem mais bem feitos e tal. Mas assim, é pra deixar uma coisa bem solta, bem legal. Pra vocês perderem o medo de pintar e ir pra cima. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa nossa conversa. Acabou 15 minutos mais cedo hoje. Normalmente, nossas aulas... Ô, Di Albuquerque, você é de Tapestega da Serra? É vizinho nosso aqui, né? É. Vizinho nosso. Daqui de Embudasar. Dá pra trazer a janta aqui pra gente. Porque é perto. Uma agora ali no... O antigo caipirão ali no McDonald's. Pegar lá a Marmitex. Que é o Di Albuquerque que vai mandar pra gente. Do lado, Di Albuquerque. Vai pagar um Big Mac ali pra nós. Não é, mamãe? Eu sou do sul. É, com certeza. Foi, né, Alda? Foi rápido hoje. O professor falou mesmo que ia ser um pouco mais rápida a live hoje. Gente. Se eu que tivesse uma chance dessa, já me ia sair de Embudasar. Porque ele não ia aguentar eu lá todo dia. Mas Deus faz tudo certinho, Jefferson. Carinha, Jefferson, ia ser um prazer ter você aqui, cara. Eu ia pôr você aqui pra caipir umas gramas, fazer um monte de serviço de casa aqui. Ele apareceu nunca mais. Você começa a pegar muito o meu pé aqui. Fala, quer saber alguma coisa? Ajuda. Vai, vai, vai. Ajuda ali, Amara. Vai. Chuga a louça ali. É, o Carinha Feliz, Félix. Carinha. Não é Feliz, é Félix. 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 É terça-feira. É quinta-feira às 19 horas. Gostaram do novo horário, pessoal? Eu sei que pra alguns ficou mais tarde, mas pra outros ficou mais cedo, enfim, sei lá. Tela maravilhosa. Obrigado, Alcine. Pessoal, e é isso aí. Você que curtiu nossa live, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você quiser ajudar esse canal mais ainda, é só clicar em Seja Membro. Você tem acesso, sendo membro do canal, você ajuda esse canal a crescer. Deixa eu ver quem que se inscreveu. Dona Arteira Artes. Dona Arteira, obrigado pela inscrição. Muito obrigado. Faça aí como Dona Arteira Artes. Se inscreva no nosso canal. E se você quiser ajudar esse canal a crescer, clique em Seja Membro. Você torna esse membro do nosso canal. Ajuda mais ainda, incentiva o nosso canal. E tem acesso exclusivo no nosso Discord, que é um aplicativo no qual nós trocamos fotos, arquivos, vídeos, conversamos, avisos sobre as lives, enfim. E é isso aí. A gente não conversa muito, porque, gente, durante a semana é muito difícil pra gente ficar conversando. Mas sempre que eu posso, eu vou lá, bato uma palminha, vejo lá o pessoal, o quadro do pessoal. Ó, o Darcy perguntou quantos quadros eu pinto por mês. Uma vez eu fazia essas contas, aí eu parei quando eu cheguei a 163 quadros no ano. Nossa, pois é. Ó, o Diabuqueque já me viu no imbu, mas ficou com... Eu sou muito feio no... Não, não quis nem chegar perto. Sacanagem, hein? Etevaldo Nascimento dos Santos. Obrigado pelo carinho da sua cinturinha. Mais um inscrito aqui no nosso canal. Bem-vindo à família Ateliê Jaime Trindade. É... Obrigado, Diabuqueque. Ainda dá tempo, porque a live não terminou. Quem quiser se inscrever aí, membro, ainda dá tempo. Dá tempo de se inscrever e dá tempo de virar membro agora. Virou membro, a gente faz aqui uma dancinha. Virou membro, a gente faz uma dancinha. Eu e a Mara aqui, ó. A Mara não. É, a gente dança um forró aqui, não der? Fala por você. Eu pego a câmera e mostro aqui, a Mara. Não vai mostrar, não. Tô de pijama. Não, senhora. Tá linda. Tô de vestido. Um vestido de voal maravilhoso. Se fosse sertanejo, ela dança com tu, já. É com salto alto. Com salto alto. Cantar o sertanejo, hein? É, a gente tem que ser sertanejo. Aí sim, aí sim. Se alguém virar membro agora, eu acho um sertanejo aqui no YouTube. É, eu cantar ao vivo, hein? Eu posso. Eu vou me inscrever e inscrever de novo. Vai parecer uma gralha cantando. Leny, é... É... Depois de dar uma olhada nos nossos vídeos, temos mais de 150 vídeos no nosso canal. Com vários temas e vários estilos de pintura. Dá uma olhada. Cada semana eu trago alguma coisa diferente, entendeu? Eu vou trazendo aquilo que os membros vão pedindo pra gente aqui. É isso aí. Mas assim, óbvio que cada quadro, cada aula que a gente dá aqui, você aprende alguma coisa completamente diferente da outra, entendeu? Aqui no caso, fazer um degradê entre amarelo, vermelho e azul. Um esverdeado. Como usar o amarelo antes de outras cores, pra ele não se perder na mistura. É, porque não é muito fácil, né? E tem aulas de rosto, aulas de fruta, aulas de paisagem. Temos várias aulas. Depois dá uma olhada nos nossos vídeos e espero que os próximos vídeos te agradem também. Ok? Quero marina. Vou fazer marina. Não, vou fazer uma marina. Pronto. Você quer uma marina? Maria da Graça. Você quer uma marina acadêmica? Semana que vem? Não. Semana que vem já tem uma paisagem. Espatulada. Você quer uma marina acadêmica ou uma marina bem colorida, igual essa aqui? Espatulada. Espatulada. Depois responde aí. Pessoal, quero agradecer de novo aos membros. A todos que viraram membros hoje. Vou começar de baixo pra cima dessa vez. Harley, Sônia, Nilde, Tânia, Carol, Aline, Sabrina, Aparecida, Nadia, Hadley, Roseli, Everson, Mike, Eros, Zilda, Maridiene, Ivan de Juan, Nakamura, Lilandra Mors, Maurício, Emerson, Estevam, Graça, Cate, Duarte, Biscoito, Ivanildo, Gabira, Zilda, Alcides, Leonardo, Maria, Anderson, Edi Clay, Antônio, Carla, Raquel, Alcilene, Ana Lúcia, Newton Cruz, Graça, Edmar, MS, Sandra, Antônio Pavani, Sérgio, Mônica, Rosimeire. Muito obrigado. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo com a gente aqui, incentivando a gente a trazer mais conteúdo como esse que nós fizemos hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A live vai ficando por aqui. Obrigada mesmo. A Maria da Graça quer uma marina bem colorida e vamos fazer uma marina bem colorida então pra você. Boa noite pra vocês todos, muito queridos. Boa show, valeu. Muito obrigada. Um beijar, não vai jogar lá não, viu? Cheio de bola. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a semana que vem, às 19 horas, na quinta-feira, se tudo der certo. Se minha internet não cair e se eu não ficar sem luz. Caso aconteça, caso não tenha live na quinta, por algum desses motivos, porque eu moro no meio do mato, a live será na sexta, tá bom? Tá certo. Beijo. Mas o pessoal do Discord sempre vai estar sabendo aí. Tchau, gente. Vamos estar lá online a semana toda. Tchau.